E a oito sete, transmitindo em ondas médias, oitocentos e quarenta kilohertz. ZYM seiscentos e oitenta, VIP rádio e televisão limitada, noventa ponto nove megahertz, em frequência modulada. No aplicativo Band Play e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Olá, muito boa tarde para todos vocês que, felizmente, hoje sempre se ligam aqui na Rádio Bandeirantes. Bora Brasil no ar e prontos estamos aqui, quase todos prontos, né? Estamos para iniciarmos mais um Bora Brasil, programa com muita informação, muita notícia para todos vocês. E, claro, no meio das notícias aí, um bom bate-papo. Um beijo carinhoso para a amiga, para o amigo, aquele abraço bem apertado. E aí, hein? Como foi o seu final de semana? Foi legal? Foi bacana? Ricardão, vai com Deus, viu? Grande Ricardo Garcia, cada dia mais magro, hein? Está fazendo uma dieta, malhando para caramba. Grande Ricardo Garcia. E aí, como é que foi o seu final de semana? Foi legal? Foi interessante? Diferente? Deu para agregar alguma coisa aí? O meu foi legal, viu? Como prometido, na sexta-feira, rabada feita com sucesso. Ficou bom, ficou gostoso. Aquela rabadinha bem cozida, depois pré-desfiada, só um pouquinho. Para desfiar um pouquinho, para não ficar toda muito desfeita, né? E pronto. Você junta com qualquer coisa que você quiser juntar. Eu coloquei ali um pouquinho de polenta. Aí tinha gente que preferiu arroz, colocou arroz. Eu vou na polentinha. Macarrão também. Ou seja, só coisas boas, gostosas, deliciosas para a gente discutir o final de semana, né? Como a comida é agregadora, né, gente? Que loucura. Você já viu? Ah, vamos fazer alguma coisa lá. Ah, chama não sei quem e tal. Ou o inverso, né? Chama não sei quem ali e vamos ver o que a gente faz. Aí junta todo mundo ali, toma uma, duas, três, às vezes quatro, cinco, quem sabe, né? Vai cozinhando, jogando conversa fora e as coisas vão fluindo da melhor forma possível. E espero que você tenha descansado, espero que você tenha curtido um final de semana interessante aí para iniciar a semana com as baterias recarregadas. Semana curta para muita gente, hein? Caramba, por que esse tom de comemoração aqui? Quem está comemorando? Você não folgou no carnaval, não? Não. Você trabalhou no carnaval? Você esqueceu que eu estava aqui? Boa tarde, Prociana. Para começar, né? Boa tarde. Você está bem? Estou bem. Foi bem de final de semana? Fui bem. Final de semana etílico, meio etílico ou não? Ah, de leve. Meio, meio. É, meio lá, meio cá. Mas você descansou no carnaval? Você trabalhou no carnaval? Não, eu trabalhei no carnaval. É porque eu não estava aqui, então eu não me lembro da sua presença aqui. É, realmente ficaria difícil, né? É. Então você vai folgar na Páscoa, vai ver o coelhinho da Páscoa e tal. Eu vou. Alguma coisa já pré-definida? Algum programa já pré-definido em família? Não, ainda não. Nada? Nada. Vai ficar em casa de boa? Talvez. Vou pensar ainda. Caramba, meu. Tem tempo, pô. Para que essa pressa? Deixa eu ver. Luiz Felipe Nunes. Nosso Luiz Felipe Nunes. Folgará ou trabalhará na Páscoa, hein, Luiz? Muito boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Folgarei no feriado de Páscoa porque trabalho, faço meus feriados junto com a Ana Paula Rodrigues. Então, a gente não faz o Bora juntos porque, por motivos de escala, eu não produzo o Bora durante os feriados, mas a gente se encontra pela redação, geralmente, de manhã. Folgarei na Páscoa e só hoje eu fui descobrir que a nossa escala, na verdade, começa na quinta-feira. Sim, quatro dias. Eu descobri hoje que fui... Olha, você ganhou um dia hoje. Eu ganhei um dia. Eu cheguei essa semana já pensando em trabalhar até quinta. Descobri que ia até quarta-feira. Fiquei até meio perplexo, assim, na redação. Eles estão deixando a gente sonhar. Cara, você já começou a semana, assim, da melhor forma possível. E foi o minuto dois, assim, da minha chegada aqui porque eu recebi uma mensagem falando de que, ah, não, porque a gente precisa resolver até quarta-feira. Hoje é quarta pra você, então? Hoje, praticamente, semana praticamente encerrada já. 13 horas de uma segunda-feira, já tô pensando no meu quinto aqui. Mais do céu. E melhor ainda porque teremos... A gente é muito mimado, né? A gente vai ter ovo de Páscoa. Acho que a partir de amanhã já dá pra pegar. Sexta-feira, um cara se aproximou de mim ali, um cara muito gente boa, que eu tava indo embora. Ele falou assim, Joel, eu posso fazer uma foto com você? Falei, pô. Claro, meu irmãozinho. Aí vamos lá tirar uma foto. Eu vi lá escrito chocolate, não sei o que, no uniforme dele. Falei, aí, o que você tá fazendo aqui? Falei, não, eu vim trazer os ovos de vocês aí. Falei, olha só, captando informação privilegiada, né? E hoje recebemos o e-mail do RH, Departamento de Recursos Humanos, dizendo que a retirada dos ovos será feita na quarta e na quinta, né? Eles tão deixando a gente sonhar! Quarta e quinta. É, acho que sim. Então, vocês têm que tirar na quarta, né? É verdade. Quinta-feira estarei aqui. Não, mas isso aí não tem problema. A gente retira fácil. A gente pega. Vou chegar e já pegar, já. Porque é sempre bom, né? Ter ali. É, você sabe que... Já tô com a Páscoa garantida. É, de manhã, né? Eu faço a TV e já corro, já acelero lá. Vou fazer um almocinho em casa de boa e tal. Aquela coisa de sempre, né? Curtir o feriado do jeito que der pra curtir. Sim. Não é? E já tem muita gente animada. É interessante, né, cara? Quando você entra numa semana, assim, de feriado, a galera começa já naquela energia toda, né? Já começa numa animação. Então, imagine você que vai viajar, que tá nos ouvindo agora, que vai dar um passeio, vai dar uma banda aí, vai pra praia, ou pro interior, ou pra uma chacrinha, um sítio e tal. Já deve estar numa animação, hein? Vamos falar a verdade. Já fazendo lista aí com os amigos, com os familiares, tudo dentro dos conformes. Aí, ah, vamos comprar tantos quilos de fraldinha ali, um pouquinho de patinho, bacalhau. Então, o bacalhau tá caro pra caramba, meu. Quando não tá, né? Não, mas tá muito agora. Ah, sempre sobe. Pô, Aninho, fui comprar 160 paus o quilo do lombo. Achei muito caro, meu. Precisamos pensar em algumas alternativas. Acho que até seria uma pauta legal, hein, pra gente abordar, talvez, na quarta-feira, antes da debandada de vocês, a gente pensar em alguma coisa assim, um peixe que tenha, não que seja igual, porque é muito difícil, mas que seja um pouquinho parecido, que dê pra substituir, fazer um esquema legal. Se for um peixe mais consistente, daqueles que não desmancham tão fácil, pode ser qualquer um. Não, mas um peixe... Aí a especialidade é sua, né? Eu digo assim, um peixe pra você fazer um esquema de bacalhau. Você fazer, secá-lo, sabe? Pô, mas isso aí dá muito trabalho. Não dá, Aninho, eu já sequei peixe pra caramba. Pra quanto tempo leva? É, demora uma semana, mais ou menos. Não dá mais tempo. Não, não, mas deve ter esse tipo de peixe pra vender aí. Sabe o que dá pra fazer? Deve ter pra vender, pô. Ao invés de fazer a bacalhoada, você faz um peixe diferente e compra o bacalhau mais barato, as lascas, pra fazer bolinho, por exemplo. Aí você não passa em branco, mas olha, sincero, honestamente, qualquer peixe tá valendo. Uma pescada branca bem bacana, assim, gostosa, bem temperada. Não, tem nada a ver, tem que ser bacalhau, pô. Não tem que ser bacalhau, não. Tem que ser peixe. Ou pelo menos o gosto. Você lembra um cara que nós... Come o bolinho. Um cara que a gente entrevistou aqui de tilápia. Não, batata tá caro também. Eu ia falar, põe a batata que fica mais barato. Você lembra aquele cara da tilápia que nós entrevistamos, ele trouxe um monte de caixa de tilápia pra gente? Pode chamar ele pra trazer as caixas de novo. Não, ele falou que eles estavam com a ideia de fazer a tilápia no processo de bacalhau. Não sei se evoluíram. Explica pro nosso ouvinte, Joel. Cara, é até bacana, quer ver? É, Amon. Vou até mandar uma mensagem pra ele ao vivo. Explica pro nosso ouvinte, Joel, que bacalhau não é tipo de peixe, é o tipo de tratamento do peixe. Isso, ó. Oi, chefe, tudo bem? Tô mandando a mensagem aqui, gente. Ô, chefe, boa tarde. Tô ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. E fala aí, vocês já estão fazendo tilápia no processo de bacalhau lá? Já tem a tilápia seca e tal pra servir como alternativa, mas uma alternativa justa, sabe? Uma alternativa legal. E não simplesmente substituir o bacalhau por outro peixe que não tenha esse processo. Manda mensagem pra cá. E outra coisa, ô chefe, dá pra preparar um filé de peixe branco aí e deixá-lo parecido com o bacalhau? Quantos dias que demoraria pra salgar e tal? Fica legal, não fica? Eu acho que isso é legal. Então, você entendeu? Ensinar a salgar. Ô chefe, então, nós estamos ao vivo aqui. O que você podia fazer? Manda uma mensagem pra cá de um minutinho e tal, explicando se tem, se não tem o que dá pra fazer e talvez na quarta-feira a gente agende com você pra trocar uma ideia por telefone mesmo aí, pra você instruir a nossa galera. Grande chefe à mão, especialista em pescados. Abraço pra você, senhor. Abraço pra você, fica com Deus aí. Porque hoje o peixe mais usado é o tal daquele gados... Gados morrua. Morrua, isso. É um tipo de... É o principal hoje, né? Dos bacalhau. O bacalhau em si é o peixe que fica salgado. Igual a gente faz o tratamento da carne seca, por exemplo. Ô Ninha... Luiz tá chocado. Fala-se muito assim, ó. O processo... Por isso que fala pra procurar a cabeça de bacalhau, que não existe, entendeu? Como você já sabe que o bacalhau não é uma espécie, é um procedimento, é um processo que o peixe passa, eu sou obrigado a acrescentar o seguinte. Tem alguns peixes, como o gados morrua, que são mais indicados pra isso. Não é assim, você não vai pegar também um badejo e prepará-lo e achar que ele vai ficar idêntico ao bacalhau. O processo é aquele que a gente já conhece e tal, mas há alguns peixes que são mais apropriados pra isso. Tanto que o gados morrua, você já viu? O top mesmo, você aperta assim, ó, o garfo, ele solta aquelas pétalas. Então são características interessantíssimas. Eu sou apaixonado por bacalhau. Vocês gostam? Mais ou menos. Mais ou menos? E você? Eu sou fã do bacalhau, assim, é bom demais. Eu preparo pelo menos uma vez por mês. Eu faço lá em casa e tem um processo meio metódico que eu sigo lá. Fui eu que criei mesmo, eu que fui adaptando. E fica gostoso. O bacalhau tem muito disso, né? Deixa eu ver a receita da minha mãe, receita da minha avó, são receitas particulares, né? E você aí, amigo, você amiga, vocês que estão nos ouvindo, qual a principal dica? Sem sacanagem, sabe? Uma diquinha fácil, simples aí, pra ajudar quem não tem tanto conhecimento ou quem tá pensando em se aventurar pela primeira vez. Qual a dica legal pra preparar um bacalhau gostoso? Se você puder mandar um áudio pra cá, não tão extenso, coisa aí de no máximo um minuto. Ah, Joel, eu gosto de comprar o bacalhau desse jeito aqui, deixa ele dessalgando. Ah, eu não, eu já compro dessalgado. Eu gosto de fazer com batata, com brócolis. Dê umas dicas aí, simples. Não precisa ser a receita inteira. Porque na quarta-feira, provavelmente, nós faremos com o chefe Amon aqui. Mas uma diquinha aí, pra gente já ir levantando, iniciando aqui a discussão, né, Aninha? Boa, gosto, 999-048-756, o número do nosso WhatsApp. Já respondeu aqui, ó. Fala, Joel, tudo bem? Vou gravar o áudio. Já vai gravar na sequência. Vou passar pro Luiz, o Luiz já tá gravando, inclusive, aqui. O Luiz, ele não deve ter o telefone do chefe Amon. Nosso Luiz Felipe Nunes. Vou passar agora pra você aí, ô Luizão. Enquanto isso, vamos pra escalada? O que você acha? Vamos nessa. Podemos ou não? Agora. Uma semana sem luz no centro de São Paulo. Comerciantes calculam prejuízos e ainda esperam o restabelecimento total da energia nesta segunda-feira. A retirada gratuita de medicamentos à base de canabidiol no SUS paulista vai começar em maio. O serviço estará disponível pra pacientes que tiverem indicação médica, por enquanto, para apenas três doenças causadoras de graves crises epiléticas. Concessionária anuncia investimentos de dois bilhões de reais no aeroporto de Congonhas. A construção de um novo terminal de passageiros começa ainda neste ano. E começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado de São Paulo. No ano passado, apenas 53% do público-alvo foram vacinados. Os eventos voltam ao estádio do Pacaembu no dia 19 de abril com o show do Rei Roberto Carlos no novo edifício construído no local. A reabertura total ocorre até o fim deste semestre. As rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes passam por obras nos próximos dias para manutenção e conservação das pistas. As interdições vão ocorrer de segunda-feira até o dia 31 de março. Coelhinho da Páscoa, se eu fosse como tu, eu tiraria a mão do bolso e colocava na cabeça. Me mandaram aqui, é lógico que a letra é diferente, você está de brincadeira. Temos um áudio aqui de um minuto do chefe à mão. Agora ou depois? Agora, senão vai perder o time, né? Não, a gente pode fazer depois e aí coloca junto com os ouvintes. Encaminho para você, então? Pode encaminhar para o Luiz. Vou encaminhar para o Luiz. Ele é a pessoa indicada. Para eu não precisar fazer aquela coisa caseira que faço às vezes e colocar aqui, né? Fazer um negócio mais profissional e tal. Já já uma rodada sobre bacalhau. Deixa eu só agradecer, não, estou mandando no Luiz Felipe aqui, estou todo atrapalhado aqui. Ô chefão, obrigado pelo áudio, viu? Daqui a pouquinho nós colocaremos. E o Luiz Felipe Nunes, nosso produtor especial, vai entrar em contato com você aí para marcar para quarta-feira, se tiver disponibilidade na sua agenda. É claro, uma agenda, uma entrevista bacalhoística, tá bom? Abraço para você, fica com Deus aí, chefe. Vamos antes para o centro de São Paulo. Aliás, essa é uma semana importante para o comércio, né, Joel? Porque tem a compra de bacalhau, de batata, mas não só de comida, né? Tem muita gente que gosta de montar festa em casa, aí compra presente para as crianças, toalha para forrar a mesa, embalagem para fazer o ovo de Páscoa, um monte de coisa. Então o centro é para estar fervendo. E você acredita, Joel, uma semana, alguns lugares estão sem luz, completando hoje? Não, não, você está de sacanagem, porque hoje de manhã não tinha esse problema, pintou agora? Não, ainda tem, são pontuais, mas ainda temos locais sem energia em São Paulo. O João Rossetti está em um deles, inclusive, e vai vir com mais informações para a gente. Fala aí, João, boa tarde. Oi, João, boa tarde, meu amigo. Fala, pessoal, boa tarde, boa tarde para todo mundo. E sabe o que eu lembrei agora? Hoje é aniversário da 25 de março e eles estão sem luz lá. É, 159 anos. Cancelaram um evento que ia ter lá de aniversário da rua, por isso, né, por causa da instabilidade de energia. 159 anos. Acho que desde a época da lamparina, desde lá até hoje, nunca viram isso. Exatamente. Essa falta de energia. Eu lembro que desde a semana passada, falando com o Jorge Díber, ele já estava demonstrando preocupação, falando, olha, vai vir o aniversário da 25 de março, a luz aqui está instável, não sei como é que a gente vai fazer. E, ó, chegou hoje a 25 e o pessoal lá tem luz para poder comemorar o aniversário, né, uma pena. Mas, bom, além da 25 de março, né, outros locais também estão sem energia, não tem da cidade. Relatos de prédios totalmente sem luz, alguns locais funcionando à base de girador ainda. Eu vou dar aqui uma lista desses locais, né, Rua Augusta funcionando à base de girador. Rua da Consolação, alguns locais funcionando à base de girador também. Rua 25 de março e Rua Paim, onde é que eu estou agora. E eu aqui na Rua Paim vim fazer mais ou menos um balanço sobre os prejuízos que os lojistas aqui tiveram, né. Fiz uma rápida averiguação desses valores que foram perdidos pelos comerciantes. E vou dar passar para vocês agora para vocês entenderem como é complicado, né, uma situação dessas de falta de luz e quais danos que isso causa para os comerciantes. Fui numa loja chamada Luana Armarinhos, né, que está funcionando com girador, apenas uma fase. Eles todos tiveram que fechar mais cedo o comércio e o prejuízo estimado foi de R$ 2 mil nessa semana inteira. É um prejuízo muito grande e, é claro, ainda tem informações da Enel de quando essa luz vai voltar mesmo regularmente. Loja Paim 25 de artigos eletrônicos também está funcionando com girador. Mesmo caso da loja da Luana Armarinhos, eles precisaram fechar mais cedo todos os dias. Não conseguiram me dizer o prejuízo por conta do fechamento da contabilidade. Eles não têm nem computador para poder calcular quais foram os danos. Mas teve uma coisa interessante que eles falaram assim, ó, gente, João, eu precisei, precisamos nos reinventar aqui de alguma maneira, né. Então, eles acabaram comprando itens como lanternas e carregadores portáteis que estavam sendo muito procurados pelos clientes que passavam por lá. Então, dessa forma, eles conseguiram remediar um pouco os prejuízos que eles teriam por conta da falta de luz. Fui numa barbearia também, três dias sem funcionar e barbearia não tem como trabalhar sem luz. Até porque as maquininhas não funcionam, que são dos itens mais essenciais e aí só na tesoura não dá para cortar cabelo. Já voltou ao normal e o prejuízo médio ali foi de R$ 4.500, a gente tem a sonora do Maurício. Que é um dos sócios dessa barbearia que vai contar o que aconteceu nesses dias. Aqui, na Paim, ficou meio parado. Não teve como trabalhar por conta da falta de energia. Não deu para terminar os trabalhos e não deu para dar continuidade. A gente ficou o quê? Uns três dias parados? Três dias parados de prejuízo, né. Aí vai sair o quê? A conta no final do mês e vai sair no final do mês. Tudo sai no final. Entendi. E aí você falou de uma situação que você estava cortando aí o cabelo pessoal e ia acabar a luz no meio. Acabou a energia e a gente teve que não cobrar, né. A gente não pode cobrar para um serviço que não está feito, né. Então, tipo, querendo ou não, atrasa, né. Que a gente deixa o cliente a desejar, né. Imagina a gente nessa situação, você vai cortar o cabelo e aí depois de metade do serviço a luz acaba e você tem que voltar para casa com metade do cabelo feito e metade não feito. É complicado pra caramba, né. Também fui na drogaria Painta, aqui do lado, né. Passaram seis dias, três dias sem luz. Estão funcionando agora, mas também não conseguiram usar aquela sala de aplicações, onde você aplica injeções, também faz curativos. Essa sala não pode ser usada porque estava totalmente no escuro. Todos os locais afirmaram que não receberam da ENE uma previsão de retorno e o problema foi grande aqui no centro de São Paulo. Hoje mais cedo, o Manha Bandeirante escutou a diretora técnica do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, a Fabiana Albano, que explicou um pouco o que pode estar acontecendo e ela voltou a bater naquela tecla da comunicação entre as empresas. Vamos ouvir a fala dela para entender melhor isso. O ideal não é mesmo, mas precisa aí ter um aperfeiçoamento técnico de todos os envolvidos e do poder público para que isso tenha efetividade. Quando alguma das concessionárias que precisa fazer uma escavação, seja de manutenção, seja de emergência, uma das concessionárias vai ter que fazer a escavação, As demais concessionárias de serviços, elas demarcam no piso, no asfalto, cada uma de uma cor, inclusive. Para quem vai lá fazer a intervenção, saber exatamente onde ela está intervindo, o que ela vai encontrar ali. Não dá para sair escavando sem saber quais as intervenções de quais concessionárias a gente vai encontrar. Um grande problema que nós vamos enfrentar de enterramento dessas tubulações, desses sistemas, é esse confronto de informação. Isso tem que estar muito bem catalogado, vamos dizer. E só para terminar, pessoal, os moradores aqui da Rua Paim seguem com os mesmos problemas da semana passada nos prédios. Falta de água porque as bombas não estão funcionando e também falta de elevadores que prejudica muito o dia a dia, principalmente para os idosos. Pois é, veja que algumas pegadinhas, essas mesmo de televisão, acabam se transformando em realidade. Isso que o João falou aí de cortar o cabelo do cara pela metade é um exemplo que pode soar como engraçado, mas que mostra uma realidade cruel mesmo que os empresários estão enfrentando como um todo. Joãozinho, muito obrigado, um abraço para você. Tem uma pegadinha que eu assisto quase que sempre. De um salão de beleza lá, um cabeleireiro na realidade, barbeiro, o cara corta a metade do bigode do sujeito. Aí antes de terminar, a mulher liga e chama ele para almoçar, está pronto o almoço. Ele fala, ó, preciso ir almoçar, está quente lá a comida e tal, depois eu volto. Cara, você não vai me deixar desse jeito aqui, só com a metade do bigode, né? É a mesma coisa que o João acabou de relatar para a gente. Como é que pode uma semana e os caras não terem resolvido o problema por completo ainda? Isso é de uma incompetência tão grande que a gente chega a duvidar disso. Falamos de sobrecarga, falamos de possíveis cabos rompidos, me parece que tem um pouco de tudo disso aí. Hoje pela manhã eu ouvi um cara da Enel no pulo do gato, dizendo o seguinte, ó, tem uma área de acesso lá com três problemas, só que eu não posso colocar três caras para atuarem um em cada problema, porque não tem espaço físico, pretende a sonora aí? Tem, tem. É importante até ouvir então. O que eu ia dizer é o seguinte, como que não tem como você pôr mais pessoas para trabalhar em determinado lugar? Para começo de conversa isso está errado. Não pode ter uma área ali que permita somente um funcionário trabalhar numa situação grave como essa. É errado isso, pô. É inacreditável, né? Esse que você está falando é o Darcio Dias, ele é o diretor de manutenção da Enel. A gente entrevistou ele aqui no sábado no Jornal Gente, até perguntou se hoje tudo já estaria normalizado, e ele disse que não tinha como dar certeza, como a gente está vendo hoje, inclusive alguns estabelecimentos que seguem desligados. ele negou que tenha diminuído, que a empresa tenha diminuído os investimentos. A gente vai ouvir a fala do Darcio Dias. A gente não teve redução de equipes nesse período, nossos dados são auditáveis, os investimentos que a Enel vem fazendo são 50% maiores do que o antigo controlador, então no último ano foi 1,6 bilhões investidos aqui em São Paulo. E temos também um plano de melhoria dos tempos de atendimento, que está em curso e durante o ano de 2024 deve ser um dos principais pilares agora aqui na distribuidora. Em função do calor, gerou um estresse térmico em alguns locais, porque as temperaturas elevadas por um período prolongado associado a um carregamento maior, apesar do sistema não ter problemas de sobrecarga, acabou disparando algumas falhas. Os espaços confinados, eles têm restrição de quantidade de pessoas que podem operar. Teve situações de a gente ter em uma caixa, simultaneamente, três falhas em uma caixa, mas eu não conseguia colocar colaboradores para atuar simultaneamente nas três caixas, porque não tem espaço físico. Bom, calor a gente não pode reclamar mais que é o problema, né? Já foi. E aí, o que está dificultando tanto o restabelecimento total ainda hoje? Não, e fala na maior naturalidade, né? Ah, não tem espaço físico para colocar mais pessoas ali e tal, mas esse não é só isso o problema. O problema é muito maior, cara. Não tem cabimento. Você falou na sexta-feira, tem a impressão de que o problema, ele está andando, e está andando mesmo. Você resolve o problema num lugar e joga para outro. Duas quadras para baixo, apaga. E assim não vai, né? E que isso, que doideira. De modo que todo mundo que está no centro, em algum momento, vai sofrer um pouquinho. Então, quer dizer, para resumir, ainda hoje há alguns endereços sem energia. Ainda hoje. Não estão totalmente desabastecidos porque estão com o gerador. Aí não quer meter multa, igual a Anel colocou 300 e tantos milhões de multa aí na Enel. Não quer que a prefeitura peça para extinguir o contrato. Não tem outro caminho, cara. A partir do momento que a empresa que se predispõe a fazer uma coisa para o povo, essa empresa recebe e muito bem por isso e não faz, você tem que tomar algum tipo de decisão. E repito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, políticos, vocês que são responsáveis por esses contratos, pela elaboração dos projetos. Nossa Senhora, vamos trabalhar cada vez mais para que a gente tenha opção. Porque não tem nada pior na vida da gente do que não ter opção. Não é? Então é bom você ter opção. Vamos conceder para a iniciativa privada, se for o caso? Legal, conceda lá para a empresa A, mas também coloca no jogo a empresa B e coloque no jogo também um pouco do serviço estatal. Para que se precisar tomar de conta, que tome de conta. Isso aí. Para não ficar nessa loucura aí que nós estamos enfrentando aqui. Não é aquele negócio de ficar, ah, lá nos Estados Unidos não é assim, lá na Alemanha não é assim. Tem que ser diferente aqui também, né? Tem que ser diferente aqui e nós temos que copiar mesmo essas coisas que dão certo nesses lugares. Exatamente. Não tem cabimento ficar refém de uma empresa. Não tem lógica. Vamos para o intervalo? Vamos. 13h27, esse é o Bora Brasil, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. O dia a dia na Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte e sul, tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site Brasprés.com. Conheça o CellCash, o gateway de pagamento da CellCoin. Tenha à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via PIX, boleto com QR Code, links, cartão de crédito e débito em conta, além do split de pagamentos. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Isso é CellCoin, the best service for growth. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado, com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Vem, tá bom demais. Frango inteiro, R$ 6,97. O quilo filé de tilápia C vale R$ 800,35,87. Macarrão Joy, R$ 500,00, R$ 1,95. Salsicha Pedigão, R$ 5,44,90. Chocolate Lacta, R$ 80,00, R$ 4,79. Papel Mille, R$ 13,99. Tenho uma Páscoa gigante pra você no Gigante Max Atacadista. Não dá pra perder! Pensou em camarote nas principais arenas do país? Experiências únicas e memoráveis? Shows, jogos de futebol, experiências gastronômicas? Então você pensou na One Experience? A One dispõe de camarotes nas melhores arenas do país, com transporte e recepção, open bar e catering. Acesse oneexperience.com.br ou Instagram, arroba oneexperience.br e adquira os melhores pacotes de hospitalidade para você e seus clientes, colaboradores ou parceiros. Camarote One, vivencie esta experiência! Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá! Rádio Bandeirantes! Trânsito! Ótima tarde, ouvinte Bandeirantes. O Corredor Norte e Sul tem trânsito congestionado para Interlagos, do Parque Ibirapuera até Congonhas. Trajeto de meia hora e mais 15 minutos são necessários para entrar na área de embarque e desembarque do aeroporto. Aproximação agora é mais fácil pela Avenida Jabaquara e Avenida dos Bandeirantes, no sentido marginal do Pinheiros. O feirão Beveta On tem financiamento em até 60 vezes, taxas reduzidas e muito mais para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! 13h30, já de volta aqui com o Bora Brasil, nessa segundona de tempo gostoso, hein? Que diferença da semana passada, meu Deus, nesse mesmo horário aqui estávamos a 33 graus, algo assim. Hoje não, está uma delícia, deve estar uns 22, 23. Eu não sei porque caiu a internet aqui, peraí que eu vou reiniciar. Está muito gostoso, está muito gostoso, uma temperatura bem aprazível, sabe? 26. Dá para você trabalhar, 26 parece até estar menos, mas independente de qualquer coisa, está gostoso para caramba. Porque quase 10, 12 graus a menos, comparando com a semana passada, dá para curtir bem. É aquele conforto térmico, conforto térmico de verdade mesmo, que nos permite fazer as atividades do dia a dia, em meio a muito prazer também. Bem, hoje ainda nós falaremos um pouquinho de bacalhau, a entrevista já está sendo agendada para quarta-feira. E já recebemos um áudio, não só do chefe, áudios, não só do chefe, chefe a mão, mas também de muitos amigos e amigas, que vão contribuir de alguma forma, quem sabe para o seu prato aí da Páscoa. Antes disso, Aninha, a gente acompanhou uma discussão profunda mesmo, para se colocar de forma disponível e de forma viável, a palavra é essa, viável, o canabidiol. Canabidiol como recurso talvez único para muitas pessoas, como é. Canabidiol é uma substância que está na maconha, na canabis sativa, naquela planta. A maconha tem algo próximo a 500 substâncias, uma delas é o canabidiol, que é utilizado para fins medicinais. Eu ouvi um relato uma vez de um menino que tinha um ataque epilético a cada 2 minutos. Era uma coisa absurda, 2 ou 3 minutos. Aí ele foi no médico, o médico receitou um medicamento desses triviais que há no mercado e melhorou. Ele passou a ter ataque epilético a cada 10, 15 minutos. Melhorou bem em relação ao que ele tinha, mas a vida ainda continuou muito ruim. Concorda? Imagina a cada 15 minutos você ter ataque epilético? Então não mudou absolutamente nada a vida da criança e dos pais. Aí foram atrás do canabidiol, começaram a usar o canabidiol depois de muito custo. E o menino passou a ter ataque epilético a cada 3, 4 dias. Então imaginem a evolução na vida de uma criança, na vida de uma pessoa que não tem outro recurso e que encontra um canabidiol, o único recurso. Só que nós sabemos que esse material, esse medicamento, ele chegava a um preço muito caro, que era inviável. Quem conseguia tinha que importar. Quem tem grana, quem tem muita grana ainda conseguia importar. E quem depende disso e não tem dinheiro? Sim. Como é que faz? Imagine você pesquisar na internet, saber que ali aquele medicamento pode resolver o seu problema. Você pode consegui-lo, mas você precisa de grana e não tem grana. Acho que nós evoluímos muito nesse sentido, né, Ana? Evoluímos. Estamos chegando lá para a distribuição desses medicamentos no SUS paulista. Agora tem uma data para isso. A partir de maio, essa medicação, o CBD, vai começar a ser distribuído na rede pública de São Paulo. Esse serviço está garantido numa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa em janeiro de 2023 e que até agora não tinha nenhum efeito prático. A regulamentação, aliás, né, as regras para a implementação dessa lei só saíram em dezembro do ano passado. E na época, o governador Tarcísio de Freitas justificou a demora diante da necessidade de reunir estudos científicos que comprovassem a eficácia e a segurança desse tratamento. Então agora, a partir de maio, vão poder retirar os medicamentos à base de canabidiol, pacientes ou responsáveis legais deles que tiverem indicação médica com o diagnóstico de três doenças. A síndrome de Lenogastor, síndrome de Hidra-V e esclerose tuberosa. Todas causadoras de graves crises convulsivas, né, epiléticas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, nas próximas semanas será publicado o protocolo e as orientações para que a população tenha acesso a esse medicamento. Que será retirado nas farmácias de medicamento especializado e durante o tratamento, a Secretaria Estadual da Saúde pode pedir novos exames, relatórios médicos e até mesmo uma avaliação desse paciente. Então, temos pelo menos agora uma previsão, a partir de maio, essa medicação à base de canabidiol deve estar disponível gratuitamente no SUS paulista. Que bom, que legal, uma ótima notícia aí. Inclusive já tem um laboratório aqui no Brasil, em São Paulo, se estruturando para isso. Perceberam que haverá uma demanda, né, e já começaram a se estruturar. É um mercado completamente diferente, né, um mercado em que muitas pessoas vão ganhar dinheiro para caramba e do outro lado você vai ter gente sendo atendida mesmo como precisa, como merece. Porque, repito, deve ser muito ruim, deve machucar. Você saber que há um medicamento ali para o seu problema e não poder alcançá-lo, não poder comprá-lo. A gente está falando de coisa de mil reais para cima, gente. É muito caro mesmo. É quase um salário mínimo, você é louco. Vamos lá para os nossos ouvintes? Opa, vamos, com certeza. O pessoal está falando de bacalhau. É? Boa tarde, Joel, boa tarde, Aninha. Caramba, aos 55 anos, hoje eu fui aprender que bacalhau não é um peixe, é um procedimento. Você viu? Nossa senhora, vivendo e aprendendo, hein? Sempre. Flávio, taxista de São Paulo. Agora Brasil também é cultura. Flavião, obrigado, meu amigo. Um abraço, viu? Fica com Deus aí, bom trabalho. Oi, Joel, boa tarde, tudo bem, Joel? Oi, meu amigo, boa tarde. É, para fazer bacalhau bom, a primeira coisa que você tem que ter é dinheiro. Se não tiver, não resolve não. Abraço. Valeu, queridão. Não, mas dá para buscar umas alternativas aí. Eu comprei um pacote na semana passada desses desfiados. Não é uma marca famosa que vende congelado. Paguei 35 reais. Para fazer bolinho? Um pacote com meio quilo. Aí é bom, hein? Não, ali dá para você encorpar, misturar com alguma outra coisa ali, um pouco de batata, um pouco de outro peixe, fazer um volume ali e ficar com gosto. Mandioca está mais barato que batata? Sei lá. Acho que dá. Porque aí troca, né, já que batata está tão caro. Bom, e é mais saudável. Mandioca é mais saudável que batata. Bom dia, Joel. Bom dia, Ana. Oi. O melhor bacalhau é o pintado, Joel. Eu faço um pintado aqui que nem os cachorros comem que não sobra. Sim. Eu coloco, faço o molho dele pimentão, cebola e coloco leite de coco. E aí eu acrescento um pouco do molho de tomate e deixo ele cozinhar bem. Aí eu venho com os pedaços e coloco, mas fica gostoso, Joel. É o Valmi. Valmi, isso é bom demais. Mas é muqueca, né? Isso aí é muqueca. Quase, né? Porque tem muqueca é... Não, é muqueca isso aí, pô. Tem o dendê também, né? É. Um abraço, queridão. Oi, Joel. Oi, Aninha. Oi, hein? Boa tarde. Boa tarde. Você está querendo aí uma dica para bacalhau? Eu gosto muito de fazer a lasca do bacalhau. Você pega a lasca e na hora que você está refogando o arroz e cozinhando, você põe a lasca do bacalhau em uns pedaços de batata. Fica bom também. E para substituir o bacalhau eu uso muito pescada branca. Aí eu enrolo ele no alumínio e coloco batata, tomate, pimentão, cebola, azeite extra virgem e azeitona. Fica muito bom. Um abraço. Ô, meu amigo, obrigado, viu? Um abração para você, querido. Dentro de São Paulo, aliás, essa é uma... Boa tarde, Joel. Fala, hein? Boa tarde. É excelente, Aninha. Tá vendo? Olha, eu concordo com a Ana também. Não precisa comer bacalhau na sexta-feira. É, lógico que não. Eu, por exemplo, vou comer um belo salmão. Grande abraço para vocês e boa semana. Luiz Fernando de Campinas. Cara, e se tem um negócio que é fácil de fazer, e ainda bem, né? Porque é caro, então se você errar, você até chora. É fazer salmão, né? É, já tem o saborzão, né? Papel alumínio, um pouquinho de sal grosso, um fiozinho de azeite. Já era. Já era. Limãozinho depois, fica bom. Boa tarde aí, Aninha. Boa tarde, Joel. Boa tarde. Só lembrar vocês aí, é Helder de Tucruí, no estado do Pará. Ó. Que bem semelhante ao bacalhau é o Pirarucu. Pirarucu é vendido aqui no Amazonas, no Pará e tudo aqui. E é tão bom quanto o bacalhau. Só que aí tem ele de salgado já. Aqui é um custo pra achar. Eu não me lembro de ter visto ele salgado, quer dizer. Também nem sabia. Lá tem ele, lá tem uns rolos, eles vendem um bichão enrolado. Ah, eu já vi isso assim. E já comi bolinho. E já comi bolinho. Bolinho de pirarucu. Então, ele salgado. Eles fazem o bacalhau do Pirarucu lá. Preciso até trazer isso pra cá. Agora a gente tem o Chef Yamon, que é especialista em peixes, falando sobre o bacalhau. Fala, meu amigo Joel. Fala, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. E sim, sim, hoje temos alternativas. Acredito que é difícil substituir o bacalhau original, o legítimo bacalhau. Mas dá pra comer pratos maravilhosos, né? A gente tem ensinado na TV, inclusive na Band e tudo, receitas que vão ficar similar ao bacalhau. Dá pra fazer de salga, a salga mesmo, ou fazer ele com brine, que é um sistema de uma salga úmida, né? Que é mais rápida e o processo é mais rápido, né? Eu ensinei, inclusive, no programa do Edu Guedes e outros programas. E no Brasil se produz um dos melhores peixes salgados do mundo, que é o bacalhau. O bacalhau feito a partir do pirarucu, pirarucu salgado. A tilápia é fina pra isso, então eu recomendo fazer por imersão. Mas tem o pirarucu que dá pra fazer, vários peixes brancos. Inclusive, eu comi já, você que gosta de pintado. Pintado também dá pra fazer estilo bacalhau, fica muito bom. Então, temos alternativas. Tem alternativas fáceis e que dá pra fazer e ficar bem similar aí. Nossa, gente. Quarta-feira, a entrevista vai ser nesse sentido. Como fazer um bacalhau com os peixes que nós temos aqui. E mais barato. Salgar o bicho mesmo, vocês entenderam, né? Pegar o pintado, o badejo. Secar ele, né? Peixe um pouquinho mais alto e fazer o bichão salgado lá. Olha que interessante. Gostei. E tem a salga úmida, essa eu nunca ouvi falar. Nem eu. Tô curioso. Quarta-feira, entrevista com o chefe à mão. Pode ser, Luiz Felipe Nunes, ou você vai se esquecer, hã? Já estou em contato com o chefe pra gente marcar a entrevista e a gente passa o horário certinho. Só pergunto uma coisa pra ele aí. Quanto tempo demora pra fazer a salga? Porque se for algo de dois, três dias, a gente pode puxar a entrevista pra amanhã. É verdade. Porque senão, na quarta vai ficar muito em cima. Vou perguntar pra ele. Troca uma ideia e se tiver a resposta aí, você já traz aqui. Fechado. Intervalo. 13h42, esse é o Bora Brasil, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A Salim Faramaluf segue prejudicada pelas obras na ponte do Tatuapé, no sentido da Tietê, mas a fila hoje, pra esse horário, está menor comparado a qualquer dia da semana passada. São dois quilômetros e meio mais congestionados. Pela que começa depois, a Bel Ferreira vai até a Tietê e o motorista percorre em aproximadamente 20 minutos. Vista expressa e lateral com a mesma condição e ambas afuniladas também por manutenção no canteiro central. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Com o Cell Credit da Cellcoin, sua empresa pode criar, distribuir e operar os seus próprios produtos de crédito sem precisar de uma licença bancária própria. Integre ao seu portfólio de serviços soluções como crédito pessoal, capital de giro, buy now, pay later, consignado privado e muitas outras. Saiba mais acessando cellcoin.com.br. Cellcoin, the best service for growth. Se você tem uma dívida do Fies, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal, renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O Fies significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então, não consegui pagar as prestações. E agora eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio e com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o Fies, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola Fies, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida. Ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3. Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Trânsito. Bom momento da Ponte Aricanduva e do Viaduto Alberto Badra em toda a extensão, caminho que funciona nos dois sentidos. Apenas a Avenida Aricanduva, no sentido da Tietê, ainda tem uma fila aproximada de 600 metros na pista expressa, da rua Rodeio em diante até o ingresso no Viaduto. A pista lateral dá bom acesso à Rádio ao Leste. Faça sua pós-OMBA na Business School São Paulo. Acesse bsp.edu.br e inscreva-se. Business School São Paulo, direto ao Business. Você está na Bandeirantes. Bora, Brasil! 13h46 já de volta aqui com o Bora Brasil nessa segunda-feira, já com cheirinho de bacalhau, cheirinho de peixe, cheirinho de Páscoa e chocolate também, né? Quarta e quinta nós pegaremos os nossos ovos, que serão distribuídos pelo grupo Bandeirantes de Comunicação. Já sabe a marca dele ou não? Não sei. Eu também não sei. Estou com receio. Vai que não é o mesmo do ano passado, né? Pode ser. Pode ser. É uma semana dramática na firma, né? É top. Só que, pô, vocês não há de ver que aquele ovo, aquele chocolate que eu gosto sumiu do mercado? Lá atrás ninguém gostava do tal do Caribe. Só eu pegava lá. Abria a caixinha lá de bombom, todo mundo vai nos outros e tal. Sobrava ele. Eu adorava, porque eu amo aquele chocolate com a banana dentro, né? Aí depois inventaram de fazer ovo de Páscoa e tal. E agora ficou um negócio altamente procurado. Então, tanto que não achavam que ia vender tanto. Aí a empresa soltou uma tiragem pequena. Esgotou tudo. Já tem gente vendendo, assim, nesses sites da internet por 10 vezes o valor. Que loucura. O cara tá maravilhoso. 440 pau estão vendendo um ovo desse. Maravilhoso, gente. Ah, cada uma, viu? E eu já vi receita caseira, viu? Desse ovo aí, desse chocolate. Eu já vi também. Tem o lance de caramelizar ali. O pôr e da banana. Isso aí. Bom, a Maju tá com a gente? Tá aqui com a gente. É aqui que tá rolando ou vai rolar. Vai ter um evento aí diferente aqui em São Paulo, é? Pra falar sobre mais um evento esportivo em São Paulo. Opa! Não é, Maju Arruda Leite? Boa tarde. Oi, Maju! Oi, Ana, Joelma. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos. É a corrida Rolex 6 horas de São Paulo. Etapa da UEC, que é o Campeonato Mundial de Endurance da Federação Internacional Automobilística. Então, essa corrida acontece nos dias 12, 13 e 14 de julho, com transmissão aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E São Paulo é a única cidade do mundo a receber as três provas oficiais da Federação Internacional de Automobilismo. E mais cedo, o prefeito de São Paulo participou dessa coletiva e comentou sobre a importância desses eventos pra capital paulista. Gera emprego, gera renda. É um dos grandes eventos do mundo do automobilismo. A cidade de São Paulo é a única cidade da FIA, que é a Federação Internacional do Automobilismo, que tem os três grandes eventos, que é a Fórmula 1, a Fórmula E e a UEC. Então, não tem outra cidade. A gente, só para você ter uma ideia, a Fórmula 1 é transmitida para 190 países. Aqui, a UEC, que serão seis horas de prova da Alemã, ela vai ser transmitida para 150 países. gera milhares de empregos, muita renda. Você vai ver os taxistas, os motores de aplicativo trabalhando mais, os hotéis mais cheios, os restaurantes, os espaços culturais, vem muita gente de fora. Então, a cidade de São Paulo vai se consolidando como um grande polo de desenvolvimento econômico. Bom, o prefeito de São Paulo também comentou sobre a sessão somene para a entrega do título de Estadã Paulistana à Michele Bolsonaro. A gente lembra que isso foi algo aprovado pelos vereadores, a justificativa para a concessão dessa honraria é que a Michele Bolsonaro é engajada em políticas sociais, com atenção especial para doenças raras. E esse evento estava previsto para acontecer no Teatro Municipal. Mas o Tribunal de Justiça determinou na última sexta-feira que esse evento não poderia ser feito no Teatro Municipal, que o uso do espaço para homenagear a Michele, de acordo com essa decisão, traria um grave risco de desvio de finalidade do bem público. Bom, o prefeito comentou essa decisão da justiça que diz que tem ali a expectativa de que a Câmara Municipal de São Paulo consiga derrubar essa decisão para que esse evento aconteça hoje no Teatro Municipal. A Câmara Municipal de São Paulo, que é quem solicitou o teatro, ela vai entrar com recurso hoje. Aparentemente, a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas a probabilidade de que seja revertida é muito grande, porque com todo o respeito, e a gente tem que respeitar a edição judicial e será respeitada, deve ser revertido. Porque não tem fundamento lógico, não é nem jurídico, é lógico o argumento. Ele diz o seguinte, ah, no Teatro Municipal vai gastar ar-condicionado e energia e limpeza. Ué, na Câmara Municipal não vai gastar ar-condicionado, energia e limpeza? Então, como o argumento é muito frágil, muito possivelmente, pela questão de bom senso e da lógica, a Câmara Municipal de São Paulo talvez derrubbe. Não tem como sustentar isso, não é jurídico, é ilógico até. Bom, só para explicar para o nosso ouvinte, normalmente, essas sessões solenes de entrega de honraria é realizada no plenário da Câmara Municipal, mas no pedido, né, feito ali nesse projeto de lei, porque tem que passar ali pela Câmara, o vereador autor pediu para que essa cerimônia fosse realizada em um local maior, o que é previsto pelo regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo, já que, como eu disse, de acordo com o vereador autor desse projeto, ela é engajada em políticas sociais, então traria muitas pessoas, o que não caberia na Câmara Municipal de São Paulo. Então, ao longo do dia, vamos ver o que a decisão, o que a justiça vai reverter ou não, essa decisão. Tá bom. Valeu, Maju, obrigado, viu? Até mais. Valeu. Até mais. Ô, Aninha, semana passada, nesse mesmo horário, eu estava voando, né, a caminho de Porto Alegre. Até mandei, um amigo meu mandou uma mensagem, eu respondi para ele, falei, bicho, estou aqui no aeroporto de Congonhas, bacana para Porto Alegre. Ele falou, cara, que jeito de começar a semana, hein? Porque o aeroporto de Congonhas é perrengue. Um aeroporto sempre lotado, sempre confuso pra caramba, porque ele é pequeno, para a demanda que há. Recentemente, uma empresa, uma empresa espanhola, acabou ficando responsável pela gestão, não só do aeroporto de Congonhas, mas tantos outros. E, além de receber o serviço para ela, esse recebimento vem com muitas responsabilidades. Responsabilidades ligadas diretamente à melhoria para esse aeroporto e outros também, né? Principalmente, reformas e ampliação da capacidade. Quem acompanhou hoje um evento onde todo esse cronograma foi divulgado foi a Mayra de Giaimo. Tudo bem, Mayra? Boa tarde. Oi, Mayra. Oi, Ana, Joel. Boa tarde para vocês e para todos. Pois é, o evento acabou agora há pouco, no início da tarde. Contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, a ideia é que a construção de um novo terminal de passageiros no aeroporto de Congonhas comece ainda nesse ano. O investimento total nas reformas já previsto em contrato vai ser de 2 bilhões de reais. E a expectativa é que o término dessas obras aconteça em junho de 2028. Então, a ideia é que esse novo terminal amplie o fluxo de passageiros em um terço, saindo dos atuais 22 milhões por ano para 29 milhões e meio até 2028. E o local vai ter mais que o dobro do tamanho atual, novas pontes de embarque e melhorias para a eficiência operacional de acordo com a empresa. E vai passar a dispor de 20 mil metros quadrados para áreas comerciais. E, além disso, vai ser montado um novo pátio de 215 mil metros quadrados, que vai fazer o número de posições para aeronaves, subir de 30 para 37. E essas vagas vão incluir espaços para aviões maiores capazes de operar em rotas internacionais na América do Sul. Só que a ampliação do número de voos e de rotas ainda está em avaliação pela Agência Nacional de Aviação Civil. O governador Tartido de Freitas, no seu discurso, ressaltou o avanço que esses voos internacionais vão significar e também destacou que a linha 17, choro do metrô, vai chegar até o aeroporto em 2026. A gente merecia um equipamento desse porte que agora vai poder acomodar os nossos 737 MAX, vai poder acomodar o A321. E aí, se vai ter a A321, a gente vai começar a pensar já em voar internacionalmente, porque vai dar para chegar em Montevideo, vai dar para chegar em Assunção, vai dar para chegar em Buenos Aires, a partir de Congonhas, um aeroporto requalificado, que vai se conectar com a linha 17 do metrô, que já está em obra. E no meio do ano, a gente vai receber o primeiro carro que está sendo fabricado no exterior. Vamos começar a colocar a energização das linhas daqui a pouco, vamos terminar a conclusão das linhas, terminar o pátio da água espraiada, ou seja, a linha 17 vai se tornar uma realidade e a nossa meta é que em 2026, junto com a conclusão da fase 1B do aeroporto, a linha 17 esteja funcionando. E além dessa obra maior, que é o novo terminal de passageiros previsto para 2028, tem algumas entregas mais rápidas que devem acontecer ainda este ano, segundo a ENA, como reforma dos banheiros, ampliação da área de raios-x, revitalização da fachada, troca do ar-condicionado e ampliação da sala de embarque remoto. E a empresa também promete resolver um problema que sempre é destacado pelos ouvintes, que é o embarque em carros de aplicativo. Então, esse projeto envolve criar um bolsão onde os carros vão poder aguardar até serem chamados e uma nova praça com 72 vagas para facilitar esse embarque. O diretor-presidente da ENA Brasil, Santiago Yus, diz que a empresa vai tentar minimizar possíveis transtornos decorrentes dessas obras, mas que qualquer situação provisória já é melhor do que o quadro atual do aeroporto. A gente tem que... Esse é o grande desafio, né? Diminuir ao máximo o trastorno. Eu acho que, tal como está hoje o aeroporto, temos um mar de oportunidades. Então, qualquer situação que possa ser até provisória, provavelmente melhore o que temos hoje em dia. Então, estamos confiantes de que a gente tem que cumprir com uns estándares de qualidade, que é obrigação dentro do nosso contrato da concessão, e dar um bom serviço tanto para as companhias aéreas quanto para os passageiros. Então, lembrando que essa concessão começou em outubro do ano passado e tem duração de 30 anos. E a ENA já opera desde 2020 um bloco de seis aeroportos no Nordeste do Brasil. E esse lote de concessão que envolve Congonhas tem mais oito aeroportos em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no Pará. E todos eles, segundo a ENA, vão também ter uma reforma, um aumento da capacidade operacional com a ampliação da área construída dos terminais de passageiros. Ani e Joel. Corumbá também é a cargo dessa ENA aí, lá em Mato Grosso do Sul. Um aeroporto que eu passo às vezes por ele, que você não consegue tomar um café. Não tem um café, sabia? Você chega lá, não há uma lanchonetezinha para você tomar um café e tomar uma água. Coisa mais louca do mundo. E nós temos aeroportos totalmente desestruturados no Brasil. Foi legal esse processo de concessão, porque você oferece para a empresa a possibilidade de ganho no aeroporto como Congonhas, mas ao mesmo tempo ela se obriga, ela é obrigada a melhorar outros aeroportos que não são tão rentáveis economicamente. É, está tudo no mesmo pacote. E se não, fica tudo abandonado. É continuar abandonado. Exatamente, ninguém ia querer, né? É. Valeu, Baira! Valeu! Boa semana! Valeu, gente! Vocês também! Você ri, né? É a Mayra ri. Vamos para o intervalo, Ani? Agora! A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil! Bora Brasil! Na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A rodovia Castelo Branco tem trânsito lento no sentido interior entre o Rodoanel e as obras de Barueri, do 19 ao 23, sendo que a pista lateral é a melhor alternativa e só tem lentidão no 22. Já no sentido São Paulo, parado para todo mundo em pista única entre o 28 e o 26, mas é um trecho percorrido em aproximadamente 4 minutos. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marini. Fale com o seu corretor. O Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Vem, tá bom demais. Frango inteiro, 6,97. O quilo filé de tilápia C vale 800 gramas, 35,87. Macarrão joia e 500 gramas, 1,95. Salsicha pedigão, 5 quilos, 44,90. Chocolate lacta, 80 gramas, 4,79. Papel mili, 13,99. Tenha uma Páscoa gigante para você no Gigante Max Atacadista. Não dá para perder! Quer boas notícias para sua empresa? Cellcredit é a plataforma all-in-one de crédito da Cellcoin para sua empresa criar, gerenciar e operar os seus próprios produtos de crédito. Realize a emissão de CCBs e formalização de empréstimos em uma plataforma totalmente white label. Conte com uma esteira para concessão de crédito e faça sua gestão de cobranças. Visite cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas agora mesmo. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Cell sempre presente. Cell energia que se renova, Cell. Todo mundo aprova, conectada com o futuro. Oh, 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 Cell. Toda cidade tá ligada, sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, 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 Cell. Fios e cabos elétricos, Cell, conectada com o futuro. A mesa de debates mais importante do rádio. Jornal Gente. Um lugar de encontro de ideias e confronto de opiniões. De segunda a sábado, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Sônia Blota e Pedro Campos colocam na roda os assuntos que precisam ser discutidos. Entrevistas, economia, política. Jornal Gente, na Bandeirantes. Das oito às dez da manhã. Trânsito. Bom momento da marginal do Tietê sentido rodovia Castelo Branco. Trânsito apenas intenso na pista expressa. Entre as pontes Cruzeiro do Sul e Bandeiras e Freguesia do O e Piquiri. Não chega a congestionar. O trajeto chega a ser melhor pela pista central na comparação à expressa. Mas ressalto que não é congestionamento, apenas velocidade reduzida. A Casas Bahia informa. São os últimos dias para você aproveitar o mês do consumidor e parcelar suas compras em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia. Corra para a loja e aproveite. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Agora, Bora Brasil! Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Chave girada, sinal aberto para todo o território nacional. A partir de agora, recebendo mais amigos e amigas. Você que está com a gente desde mais cedo, muito obrigado. E você que está chegando agora, sinta-se abraçado por mim. Por ela, Ana Paula Rodrigues. E também por ele, nosso produtor especial, Luiz Felipe Nunes. Semana curta para muita gente, hein? Vamos falar a verdade. Você que está se preparando para viajar, para descansar, para curtir bons dias aí ao lado da família, ao lado dos amigos. Que legal! Aproveite mesmo porque vale a pena. E o coelhinho da Páscoa? Vai passar por aí? Vai deixar um ovo de Páscoa? Vai te permitir comer um peixe? Comer um bacalhau? Falando em bacalhau. Nós sabemos que esse bicho que sempre foi caro, hoje está mais caro do que nunca. E nós fomos atrás de alternativas. Não aquela alternativa de, ah, eu vou fazer hoje uma tilápia ao invés de fazer o bacalhau. Mas uma forma da gente pegar um filé de um peixe que não seja tão caro e transformá-lo em um bacalhau. Deixar esse filé o mais parecido possível com um bacalhau. Salgando, passando por um processo de salga. Só que quem vai nos explicar isso é um especialista. O chefe Amon, meu amigo, um cara que entende pra caramba de peixe. Ele é especialista em pescados mesmo. Nós marcaríamos uma entrevista pra quarta-feira. Só que como esse processo necessita de pelo menos 48 horas, nós antecipamos essa entrevista pra amanhã. Isso. Ou seja, amanhã. Pra ninguém ter desculpa. Chefe Amon aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Mas, meu Deus. Te passando, talvez, uma dica aí, ó. Preciosa, Aninha. Nossa, mas, é... O jeito que você tava falando tava quase nessa trilha aqui, ó. Uau. O segredo do bacalhau. Pra você que nunca viu cabeça do tal peixe. Amanhã, nós mostraremos a cabeça de bacalhau. Ou melhor, ele, chefe Amon, especialista em pescados, filmou o bacalhau com cabeça e tudo. Esse vídeo já está com você ou não, Luiz Felipe Nunes? Me confirme, por favor. Vai, Luiz. Responde, Luiz. Já está. Já está com a nossa produção o vídeo do chefe Amon. Você viu a cabeça do bacalhau? Viu ou não? Vi a cabeça do bacalhau. Dá pra dizer que ele entrou com cabeça e tudo ou não, Luiz Felipe Nunes? Perfeitamente. Então, daqui a pouco, daqui a pouco não, amanhã, chefe Amon com dicas bacalhoísticas pra vocês aqui no Bora Brasil. É ou não é, Aninha? Boa tarde pra você. Boa tarde. É isso. Você tá bem? Eu tô bem. Tá firme e forte aí pra seguir na segunda hora do Bora Brasil? Claro, pô. Se eu faltava, não. Com esse ar de bacalhau e tudo? Ah, eu tô ficando é com fome, né? Isso sim. É isso aí. Já almocei e vai dar dando fome. 48 horas pra preparar um bacalhau. Não o bacalhau carão lá. A gente vai ter a possibilidade de comprar um filé aí a 40 contos, mais ou menos o quilo, de um peixe um pouco mais alto, salgá-lo e prepará-lo de uma forma o mais parecido possível com o do bacalhau. Gosto da ideia. Amanhã, então, aqui no Bora Brasil. Chefe a mão. Ó, vamos pros destaques de hoje? Vamos, vamos. Parece uma notícia policial de bacalhau, né? Roubaram carga de bacalhau, alguma coisa assim. Eu fiquei ligeiramente preocupada. Vamos que vamos. Cadê meu bacalhau? O Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução proposta por Moçambique, que pede um cessar-fogo na faixa de Gaza. A suspensão do conflito é temporária durante o Ramadã. O meio é sagrado para os muçulmanos e envolve a libertação de reféns israelenses em poder do grupo terrorista Hamas. Daniel Alves deixa a prisão após pagamento de fiança. O Tribunal de Barcelona aceitou um pedido da defesa para que o ex-jogador aguarde em liberdade uma decisão final. O STF encaminha para votação no Congresso o ofício com a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco. Amanhã, a Câmara dos Deputados fará uma sessão solene em homenagem à vereadora e ao motorista Anderson Gomes. As mulheres ganham 19,4% a menos do que os homens no Brasil. É o que aponta o primeiro relatório de transparência salarial apresentado pelos Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego. O pagamento da primeira parcela do programa Pé de Meia, voltado a estudantes de baixa renda, começa hoje. A parcela única de R$ 200,00 referente à matrícula será paga conforme o mês de nascimento dos alunos. Essa é a última semana para a renovação do exame toxicológico dos motoristas profissionais, cuja CNH vence entre janeiro e junho. No começo do ano, a fiscalização foi adiada pela Secretaria Nacional de Trânsito devido ao alto número de exames atrasados. Chega a 27, número de mortes no Sudeste com as chuvas do fim de semana. No Espírito Santo, estado mais atingido, mais de 7.600 pessoas estão fora de casa. Cara, impressionante a quantidade de água. Eu tenho um amigo do Espírito Santo... A previsão se confirmou, né, Joel? Sim, eu tenho um amigo do Espírito Santo. Ele mostrou hoje para mim, mandou a foto. É até um cardiologista que eu já falei várias vezes para você aqui, que é do Hospital Albert Einstein. Nós pescamos recentemente juntos e tal. Ele me mandou a foto da casa que ele nasceu e foi criado, que é dele. Ele acabou comprando depois essa casa totalmente destruída, Aninha. Triste pra caramba, né? Tem que falar nas mortes. Que é o mais grave, né? Na feira de pesca, na sexta-feira, na trade lá, eu encontrei muitos amigos, revi pessoas do ramo e tal. E tinha um amigo lá de Petrópolis. Ele estava com um ônibus. Eles foram em 30 pessoas para a feira. E sexta-feira à noite já estava chovendo pra caramba, inclusive em Petrópolis. Muita chuva. Sábado a gente começou a programação aqui já, falando infelizmente de mortes, de deslizamentos. Eles sairiam às 10 horas da noite aqui de São Paulo em direção à Petrópolis de Busão. Cara, eu sentei com ele na mesa, fiquei conversando uns 20 minutos, tentando demovê-lo. Falei, cara, não vai. Vocês vão se arriscar. É perigoso. Vocês podem morrer, sair num busão, num bausão agora à noite aqui com essa chuva toda de São Paulo até o Rio de Janeiro. Felizmente, eles tomaram a decisão e trocaram a viagem pro outro dia. Cara, você tem que agir com prudência num momento como esse. Falei, pô, tem alerta pra tudo quanto é lado. Alerta em especial pra sua cidade, pro seu estado. Não vai se arriscar. Às vezes a gente subestima isso. Não dá pra subestimar de jeito nenhum. Não. As imagens de Mimoso do Sul, lá no Espírito Santo, são imagens impressionantes. Muito tristes, né? Gente, é muito louco. Você vê um caminhão do Corpo de Bombeiros ser levado pela força da água. A água na altura dos telhados das casas, pessoas desesperadas. Meu Deus do céu, como o tempo tem se mostrado revolto. Aquela imagem que você me enviou na semana passada não saiu da minha cabeça, cara. Da ventania no sul do país, né? Sim, sim. E foi exatamente o que aconteceu em algumas partes do Rio, principalmente em Petrópolis, Duque de Caxias, Teresópolis. E ali do lado, na divisa também do Espírito Santo. Terríveis, terríveis as imagens. Acabou que a expectativa que a meteorologia tinha era que essa chuva atingisse com mais violência o Rio de Janeiro, principalmente. Mas acabou que o Espírito Santo. É. Foi o estado do sul do Espírito Santo, né? Foi a região mais atingida com a região serrana do Rio. E aí a caçapa cantada, Joel. Porque mesmo que a gente faça alertas e a gente fez o nosso papel, ressaltar também o papel da defesa civil, que tem crescido muito e tem que ter mesmo. Essa série de alertas, de entrevistados para falar das condições meteorológicas. Quem está em área de risco, né? Está em área de risco. É. E no caso de chegar a um deslizamento de terra, por exemplo, a pessoa está muito refém daquela situação, né? Então, mesmo com uma série de alertas, alguns casos que poderiam ser evitados, se aquelas pessoas não estivessem lá, não foram. Sim. Total razão. É. Ô, Aninha, São Paulo agora 25 graus. Está um sol, mas a temperatura está muito gostosa. Vamos chamar o pessoal aí que entende pra caramba de meteorologia? Vamos lá. Tempo. Gás Stefano Itoso. Próximas horas, com temperaturas em elevação ainda sobre o sul do país e pouca chuva na região de Curitiba, no Paraná. A temperatura máxima em Florianópolis hoje já pode chegar a 28 graus e máxima de 30 na capital gaúcha. As duas regiões seguem sem chuva. Agora, situação que ainda preocupa em algumas áreas do sudeste devido à entrada constante de umidade. Hoje tem o processo de formação dessa segunda frente fria, que vai jogando um pouco mais de umidade entre o litoral norte de São Paulo, o estado do Rio e até mesmo o sul de Minas, com a expectativa ainda de alguns temporais localizados. Situação que é preocupante em Petrópolis, região de Macaé e até mesmo Teresópolis, no Rio de Janeiro. Agora, ar quente e úmido, que ainda favorece muitas nuvens carregadas no centro-oeste. Em Cuiabá, o risco de temporal já aumenta nessas próximas horas. E a chuva segue acontecendo de maneira forte nas demais áreas entre Norte e Nordeste. Situação de alerta em São Luís, no Maranhão, e Fortaleza, no Ceará. Até mesmo Manaus ainda continua com o tempo bem estável e fechado. A condição é de volumes altos até o fim do dia. Stephanie Toso, da Clima Tempo. Obrigado a nossa Stephanie Toso, hoje sempre fazendo um trabalho excepcional. Você que quiser continuar contribuindo conosco aí, por favor, mande a mensagem no 011-999048756. Abraçando o meu amigo Renato Mafra, grande boã, nos ouvindo diretamente da capital do estado de Goiás, linda Goiânia. Um abraço a todos de Goiás, nesse momento, ligados aqui no Bora Brasil, Aninha. É isso aí. E vamos agora conversar com o pessoal que está lá no Espírito Santo. A Ana Afut está aqui com a gente para falar sobre a situação agora no estado, depois dessa chuvarada toda do último fim de semana. Ana, tudo bem? Boa tarde para você. Ana, que situação complicada por aí, hein, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, realmente situação muito difícil no sul do estado. No momento, as equipes do Corpo de Bombeiro e Defesa Civil ainda buscam por seis moradores desaparecidos na cidade de Mimoso do Sul, a cidade localizada ali no sul do Espírito Santo, que foi uma das mais atingidas, né? Até o momento, 19 pessoas perderam a vida. A maioria delas era de Mimoso do Sul, onde 17 morreram. As outras duas vítimas são de Apiacá. Cerca de 7.700 pessoas estão fora de casa no momento e o dia está sendo de limpeza nas cidades afetadas. Todas elas continuam com o fornecimento de água parcialmente prejudicado ali por causa do rompimento de adutoras. Agora, o governo do estado decretou situação de emergência para agilizar a captação de recursos que vão auxiliar na reconstrução de casas e estradas. Os governos de São Paulo e Rio de Janeiro também anunciaram que estão prontos para oferecer ajuda no trabalho realizado ali pela Defesa Civil da cidade. O governo aqui do estado também anunciou uma série de ações que vão ajudar os moradores afetados pelas chuvas. Entre elas, um cartão no valor de R$ 3.000,00 para cada pessoa que teve a residência atingida e também uma linha de crédito especial para comerciantes. Além disso, o governador Renato Casagrande vai à Brasília nesta terça-feira para pedir recursos ao Ministério da cidade para a construção de moradias populares e estradas que foram totalmente destruídas. Então, seis desaparecidos, muitas pessoas fora de casa e algumas cidades totalmente destruídas. A gente estava olhando as imagens aqui durante a fala da Ana. É impressionante da nossa Ana Fute lá do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo, principalmente a cidade de Mimoso do Sul, foi atingida por um tsunami. Cara, uma coisa devastadora, você que está nos ouvindo e que não tem imagem, que não viu nenhuma imagem dessa região, é o seguinte, imagine um tsunami, uma onda gigante, passar por cima de uma cidade e depois a água descer. Imagine só como é que ficaria uma cidade, exatamente como ficou a cidade de Mimoso do Sul. São imagens estarrecedoras de entristecer qualquer um, viu? Ana, muito obrigado. Um abraço para você aí, torcendo sempre por dias melhores, viu? Um abraço, querida. Um abraço. Obrigada a vocês pela disponibilidade. Valeu, obrigada. A gente que agradece. Até logo. E olha, a gente tem aqui a fala do governador do Espírito Santo, o Renato Casagrande. Ele conversou um pouquinho mais cedo com a equipe do Band News TV. Falou que o Corpo de Bombeiros estava preparado para a grande previsão de chuva, que se confirmou, infelizmente, nesse fim de semana. Mas que o volume de água, mesmo com todos os alertas, surpreendeu. As equipes estavam preparadas, mas a chuva surpreendeu, porque o alerta principal era Rio de Janeiro. Chegaram a falar, inclusive, em chuvas de 400 milímetros, que é um volume de chuva absurdo. No Espírito Santo, não. A previsão de chuva para o sul do estado do Espírito Santo era de 100 a 120 milímetros. Essa quantidade de chuva, nossas cidades estão preparadas. Mesmo que tenha um problema pontual aqui e ali, mas as cidades estão preparadas para enfrentar esse volume de chuva. Mas quando passa de 200 milímetros, aí você já tem uma situação de falta da infraestrutura da conta, porque aí o volume de chuva, de fato, é muito grande. Bom, e que agora o Espírito Santo também está se preparando, Joel, para... Aliás, o governo já está agindo, né? Para atender as pessoas que foram prejudicadas. Vamos ouvir mais um trecho da fala aqui do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A gente dá uma ajuda de 3 mil reais dentro de um programa nosso aqui chamado Cartão Reconstrução. Estamos atendendo, começando a atender a essas famílias que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Nós também anunciamos ontem o aporte do governo estadual de 50 milhões de reais para a gente financiar os empreendedores, os comerciantes que perderam seus estoques, para que eles possam ter um financiamento com a metade da taxa selic de custo, para eles poderem retomar suas atividades. E muito trabalho de limpeza agora. Então, o que a gente está fazendo é colocando o governo e muita gente da sociedade, de forma voluntária, ajudando, ao lado dessas pessoas que perderam tudo na sua vida. Agora é hora da gente gerar esperança nas pessoas. Graças ao bom Deus, a gente tem um governo organizado que pode chegar, responder rapidamente e dar atenção a essas pessoas. Bom, então agora é trabalhar para fazer a limpeza das residências que vão poder ser reocupadas, como a Ana comentou aqui. A gente está falando entre desalojados e desabrigados, gente que perdeu tudo, e gente que está só esperando a água baixar, a lama ser retirada para voltar para casa. A gente está falando de quase 7.700 pessoas. É gente demais. Eu repito, Ana, quem não viu, se tiver condição de ver essas imagens aqui, vocês vão entender bem o porquê desse problema, vocês vão entender bem o tamanho do problema. E não é só, entre aspas, é claro, você sobreviver a uma tragédia como essa. Imagine como que essas pessoas vão fazer daqui para frente. Como que elas vão ter condição de colocar as suas vidas de pé novamente? Não é fácil, cara. São casas que se acabaram, as casas que ficaram de pé, certamente com pelo menos parte da estrutura abalada, os eletrodomésticos, os móveis, foram tudo para o saco. Absolutamente tudo. Então, eu não me lembro, cara, de ver isso há algumas décadas, sabe? De assistir com uma frequência, com uma frequência que a gente tem, infelizmente, relatado aqui nos nossos programas. A natureza não é papinho de verdinho, não, que vocês sabem que eu nem gosto desse povo. Esses ambientalistas fervorosos aí, eu tenho uma opinião em relação a eles e é completamente contrária ao que eles pregam. Mas a natureza está bem diferente, está bem revolta. Nós passamos por momentos cíclicos, momentos em que há muita chuva, depois pouca chuva, muita água, pouca água, muito vento, depois pouco vento. É natural isso. É cíclico. Antes mesmo da industrialização do mundo, já acontecia isso. Mas hoje em dia está muito diferente. Os eventos adversos, eles estão mais concentrados. Eles estão acontecendo em uma escala maior. E aí a gente tem que ter, Joel, uma infraestrutura nas cidades prontas para responder a isso também. Como fazer? Como fazer isso? Agora, a gente vai conversar com a nossa... Roninha, só um segundinho. Emendando nisso que você está falando. Você se lembra esses dias do Juliano Dippe, lá em Roraima? Participando conosco aqui. Falando de quase 80% do território de uma cidade lá embaixo da água. E ele numa canoa, passando pela cidade. Brasileia. Brasileia. A cidade totalmente destruída. E o pior, 88% dos municípios passando a mesma coisa. Cogitaram até de fazer algumas cidades em uma posição completamente diferente. Senão você vai reconstruir para daqui a alguns anos destruir absolutamente de novo. Destruir absolutamente tudo novamente. Não é? E como é que a gente fala, Joel, que tem que esperar, que tem que aguardar o trabalho das autoridades para quem está sem energia até hoje, por exemplo. É sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa reportagem de Porto Alegre. porque esse temporal todo entrou por lá aqui no Brasil, né? Veio do Rio Grande do Sul, foi subindo pelo sul do estado até chegar ao sudeste. E até agora tem muita gente sem energia por aí, não é? Cristian Petalaz, tudo bem? Boa tarde. Oi, Cristian. Oi, Ana Paula. Oi, Joel, tudo bem? Tudo sábio com vocês? Boa tarde. Pois é. Pelo quinto dia consecutivo aqui no Rio Grande do Sul, são 11 mil pontos com ao todo 44 mil pessoas sem energia elétrica. Todos na área de confissão da saia equatorial aqui no estado. A área mais afetada foi a região sul com 4 mil clientes. Sobre desalojados e desabrigados, são 206 desalojados e 3 desabrigados aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com o último balanço, que foi divulgado pelo governo do estado, o serviço de abastecimento de energia elétrica da confissão na área RGE sul foi normalizado. Em relação à água, a Corsã também já comunicou que restabeleceu todos os serviços em todos os pontos de abastecimento e, sob a internet, as empresas TIM, Claro e Vivo também notificaram que os serviços voltaram à normalidade. A primeira parcial, então, retomando para os nossos ouvintes, que foi divulgada pelas autoridades gaúchas, que foi na quinta-feira de manhã, com a pós-temporal que começou na noite de quarta e na madrugada de quinta-feira, apontou mais de 1 milhão e 100 mil pessoas sem energia aqui no estado. O abastecimento de água foi afetado em mais de 340 pontos também aqui no Rio Grande do Sul. O governo do estado suspendeu nesse último domingo, foi por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, a divulgação periódica dessas situações de abastecimento de água, de energia elétrica, telefonia e também internet no estado, Ana Paula. Tá bom. Quer dizer, bom não, né? Tá péssimo. Tá péssimo, mas ali foi um temporal, uma tempestade que acabou deixando essas pessoas cinco dias sem energia. É muita gente, pelo amor de Deus. Agora, imagine aqui em São Paulo, Christian. Aqui em São Paulo tem gente até hoje, uma semana sem energia, sem ter chovido, sem ter ventado. Imagine só, como é que você explica pra essa gente? É impressionante o problema hoje que nós temos com distribuição de energia no Brasil. Você fala, ah, o problema são os fios, os fios aéreos, né? Ah, tem que enterrar. Aí você mete o fio pra dentro do chão, acontece o que tá rolando agora no centro de São Paulo. Você não mete o fio pra dentro do chão, venta a árvore cai e arrebenta tudo como nós passamos em novembro do ano passado aqui em São Paulo, em que ficamos quase uma semana também sem energia. Então, você não sabe o que fazer, cara. Se a gente não sabe, me parece que essas empresas sabem muito menos, né? Muito menos. Se tem alguém que deveria saber, são elas. Exatamente. São essas empresas. Valeu, Christian. Um abraço pra você. Obrigado. Um abraço pra você também. Tchau, tchau. Bom trabalho aí. Valeu. Aninha, vamos dar um pulinho no noticiário internacional? O que você acha? Vamos, vamos, porque tem uma notícia importante sobre o conflito ali na faixa de gás. Uma primeira resolução da ONU pra um cessar-fogo foi aprovada, Joel. Agora a gente tem que ver se, de fato, tanto o Hamas quanto o Israel vão seguir essa orientação, pedir, né, de fato, pra que as tropas recuem e um cessar-fogo aconteça, pelo menos nos próximos dias do Ramadã. João Vieira, meu amigo, muito boa tarde. Mais do que bem-vindo aqui ao Bora Brasil. E aí, vai funcionar mesmo esse tal de cessar-fogo? Até quando, né? O Ramadã vai até quando? Até oito de abril. Oito de abril. Mas a perspectiva não é positiva, não. Curto, curto. Um cessar-fogo curto. E ao que tudo indica, vai funcionar mesmo esse cessar-fogo? Qual que é a ideia em cima disso? João, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. A quem acompanha a Rádio Bandeirantes, dificilmente, viu? É triste a gente falar isso, mas dificilmente, embora legalmente Israel seja obrigado a cumprir. Porque é uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, não da Assembleia Geral da ONU, como já vimos. No Conselho de Segurança, as determinações são vinculantes, legalmente falando. Ou seja, os Estados-membros têm sim que respeitar. Eu até falava agora há pouco com uma professora de Direito Internacional. Ela falava, olha, na teoria tem que se respeitar. Inclusive, pode-se levar a medidas drásticas, como, por exemplo, a expulsão do Estado de Israel da ONU. Mas, cá entre nós, isso não vai acontecer. E, da mesma maneira, Israel já dá sinais de que não vai tomar nenhuma medida do tipo, de parar com... Você acha que é uma formalidade, então? Isso. E uma formalidade dura, porque contou com a ajuda dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos aprovaram essa resolução, mas facilitaram a aprovação. São 15 países no Conselho de Segurança da ONU, 14 deles votaram favoravelmente. Rússia, China, que também tem poder de veto, por exemplo, votaram a favor. Os Estados Unidos nem vetaram, nem aprovaram. Ficaram no meio do caminho, se abstiveram, dizendo, olha, o que vocês decidirem aí, está tudo certo. Isso é um sinal muito claro de que os Estados Unidos estão bastante frustrados com Israel, ainda que tenham discordâncias com o texto que foi aprovado. E, da mesma maneira, Israel já se pronunciou também, dizendo, primeiro, que está cancelando uma viagem que aconteceria hoje, de altas autoridades israelenses, para a Casa Branca. Conselheiros de Segurança do Benjamin Netanyahu, que é o premier de Israel, iriam até a Casa Branca visitar o governo americano para conversar sobre a situação lá. Essa visita está cancelada. Israel já tinha dito. Se os Estados Unidos permitirem que essa resolução passe, nós vamos cancelar esse diálogo. E mais, divulgaram agora há pouco um comunicado, dizendo o seguinte, abro aspas aqui do comunicado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os Estados Unidos abandonaram a sua política na ONU hoje, e dizendo que essa resolução dá ao Hamas esperanças de que a pressão internacional vai forçar Israel a aceitar um cessar-fogo, sem a libertação de nossos israelenses sequestrados, dos reféns. Embora a resolução de hoje peça sim essa soltura dos reféns. Situação bastante complicada e difícil de falar aqui que esse cessar-fogo vai acontecer. Não é impossível, mas é improvável. Só para reforçar, João, se Israel não cumprir, e ao que tudo indica, não vai cumprir, qual seria a sanção para cima do Estado israelense? Conversando novamente com essa professora, ela disse dessas perspectivas, sobretudo duas chamar a atenção. Primeiro, medidas drásticas, que seriam a expulsão do Estado de Israel, ou algum outro tipo de sanção, que não sabemos qual seria, e até, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU declarar guerra, porque Israel foi contra essa resolução. Mas, de novo, se a gente cair na realidade, longe disso acontecer. Porque ninguém quer mais guerra e, sobretudo, tem ali aliados de Israel. Os Estados Unidos seguem sendo aliados de Israel, a França, o Reino Unido, embora sigam fazendo críticas duras públicas aos israelenses. E aí a gente entra naquela questão, né, gente? Primeiro, o Conselho de Segurança, seis meses de guerra, demorou para aprovar uma resolução? Que ONU que é essa que a gente tem, né? Qual o poder que a ONU tem no mundo? Tá, agora aprovou. E agora? Aí essa questão, né? Que ONU é essa que não consegue implementar as suas decisões? Porque, aparentemente, é isso que vai acontecer. Então, entra naquela discussão, feita em diferentes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, de que é necessário fazer uma reforma nos órgãos internacionais, incluindo na ONU, para evitar guerras e também para fazer com que países que supostamente cometam ilegalidades, que sejam punidos. No caso agora, Israel é acusado de cometer essas ilegalidades, mas, claro, sem esquecer dos crimes que o Hamas cometeu também, sobretudo no dia 7 de outubro. É uma situação muito difícil. A ONU não tem condição nenhuma de impedir uma guerra. Hoje ela atua muito mais para apoiar os países que estão sofrendo com essa ideia de destinar recursos, destinar donativos, ajuda humanitária, do que qualquer outra coisa. Impedir guerra, ela não tem condição. E a gente tem visto na prática nos últimos anos. Nós crescemos ouvindo o seguinte, quem manda é quem tem dinheiro. E hoje, quem tem condição de parar uma guerra ou impedir o início de uma guerra, é os Estados Unidos. Eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Enquanto estão criticando a guerra lá, estão trabalhando para aprovar bilhões de dólares para serem enviados para a Ucrânia, para serem enviados para Israel. Então não é por aí, cara. Se hoje alguém tem condição de fazer um papel da ONU, esse alguém são os Estados Unidos. E a gente não percebe isso. infelizmente, talvez agora com esse fator político muito quente lá nos Estados Unidos, haja alguma possibilidade da gente avançar nesse sentido. Se não, meu amigo, bomba para tudo quanto é lado. Pois é. Impressionante. Incrível, incrível que a gente tem visto aí de bomba explodir, principalmente na Ucrânia e principalmente na faixa de Gaza. Pelo amor de Deus. Uma loucura, uma insanidade. Valeu, João. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, estamos juntos. Um abraço para você, querido. Obrigado sempre. Ótimo jornal. Boa, obrigado. Até a próxima. Valeu. Vamos que vamos. Aninha, já são duas e meia. Vou até chamar o GG para tocar uma ideia com a gente aqui. Você gosta de dinheiro, não gosta? Quem não gosta? Fala a verdade. Valeu, João. Um abraço para você, meu amigo. João, presta até atenção nesse recado que pode servir para você, viu? Esse recado é bom para caramba, meu irmão. A gente ouve falar aí de Mega Sena, milhões que serão sorteados e tal. Agora, imagine ganhar bilhão ou bilhões. Isso é possível, cara. É possível. As pessoas desacreditam. Falo, pô, como que alguém vai pagar um prêmio de bilhão ou bilhões? Eu acabei de falar que lá nos Estados Unidos tem dinheiro para caramba, né? É o povo que tem grana. E lá, a loteria deles é diferente também. E o mais interessante é que a gente aqui no Brasil pode concorrer com esses bilhões todos lá nos Estados Unidos. Como é que você está, Gegê? Boa tarde, meu amigo. Bem demais, João. Você está bem? Oh, toca aqui, rapaz. Bem-vindo, meu irmãozão. Eu queria falar com você, Ana. E esse tupete, hein, cara? Você veio dando trabalho ou nada? Quanto tempo você prepara esse tupete para sair de casa? Depende do dia. Depende do dia. Às vezes meia hora, às vezes dez minutos. Às vezes cinco minutos é quando eu fico feliz, né? Gegê, estilo Gustavo Lima, meu irmãozinho. Estilo embaixador. Ai, ai, ai. Só não tem o dinheiro dele, mas vou ter, hein? Porque eu já fiz a minha fezinha lá. Se jogar nessa Powerball e ganhar, não precisa nem ganhar tudo. Só uma rebarbinha ali já dá para resolver a vida, né? É, vou fazer umas modas com o Gustavo Lima lá na casa dele, hein, rapaz? Que modo? Porque se você ganhar isso aí, você vai pensar em moda? Vou comprar a casa dele. Sei lá, enfim. Mas vem cá. Porque é muito dinheiro. São bilhões mesmo? São bilhões. São sorteados, que a gente concorre quando joga. Como é que é? Exatamente. Porque assim, Joel, na verdade, o nosso amigo ouvinte vai apostar na Powerball, que é a loteria americana, através do site loteriauniversal.com. Você que está nos ouvindo aí, acompanhando a gente, loteriauniversal.com. Você entra lá, faz a sua fezinha na Powerball. O prêmio do momento da Powerball é de 800 milhões de dólares. Mas aqui no Brasil a gente fala de real. Aí você faz a conversão, dá 4 bilhões. Oito vezes 4 bis. Isso foi falar. Você está de brincadeira. 4 bilhões. Você sabe que teve um caso de um brasileiro que jogou, isso não tem muito tempo, jogou e não ganhou o prêmio total, não. Então, sobrou uma rebarba lá, ele acertou alguns números. Prêmio secundário. Prêmio secundário, que é muito mais fácil de ganhar. Sabe quanto que ele levou no prêmio secundário? Quanto? Acho que foram 30 milhões de reais. Nossa. Só numa rebarbinha. 30 milhões. Agora imagine concorrer a 4 bilhões. 4 bilhões. Darei para mencionar esse valor. Se eu aqui no Brasil consigo jogar lá, tem que acessar o site. Acessar o site. É como se fosse as lotéricas que a gente tem aqui. A diferença é que você pode apostar através do seu smartphone, do seu computador, de onde você estiver. Então, você vai parar. Você que está nos ouvindo aí, vai parar um tempinho agora, 5 minutinhos, vai fazer o seu cadastro para você apostar na Powerball. Então, não precisa sair de casa, não precisa pegar trânsito, nada. É de onde você estiver. Tem que acessar o site, loteriauniversal.com. Isso. A plataforma, ela faz parte da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é seguro. O site vai ser redirecionado. Mas aí, o nosso amigo ouvinte precisa colocar lá os dados corretamente. Isso é importante, hein? Colocar o telefone, colocar e-mail. Porque depois, Joel, vai chegar tudo lá no e-mail. O jogo que você fez. Se você for o novo bilionário do Brasil, vai chegar tudo lá para você também. Meu Deus do céu. Então, tem que colocar tudo certinho. Quando que concorre esse prêmio aí, cara? São três vezes por semana. Próximo sorteio. Ontem acumulou, tá? Ontem acumulou. Esse de quatro agora, bilhões, vai concorrer quando? Quarta-feira. Quarta-feira? Isso. De quarta para quinta. Pô, é muito melhor você arriscar uma grana nisso aqui do que para concorrer nos prêmios daqui. Pois é, e tem muita gente. Porque a pancada é muito maior lá. Muito maior. E a gente até fala sobre isso, Joel. Porque assim, eu não quero que o nosso amigo ouvinte venda o carro, a moto, para de colocar comida em casa para poder jogar. Não, jogar um pouquinho ali para criar uma expectativa. Se você está acostumado a jogar nas loterias aqui do Brasil, vamos jogar na Powerball também, porque é muito dinheiro, né, Joel? Quanto que é? Você pode falar quanto que é para jogar? Posso? É menos de R$25,00. R$25,00 você faz um jogo? É, menos de R$25,00. R$24,00 é pouquinho. E que história é essa de apostar em dobro aqui? Então, você... Se cadastrar e tal, como é que é? Porque você, quando você faz o seu jogo lá, você participa da promoção, né? Que o site está liberando aí para quem está chegando agora. Então, você entra lá em loteriauniversal.com. Loteriauniversal.com. O bom é que assim, o site é todo em português. Essa é uma questão também dos ouvintes. Ah, mas espera aí. Não sei falar inglês. Posso apostar na Powerball? O site é intuitivo. Quando você entra, já tem os números para você escolher. Você escolhe. Depois você vai lá, obviamente, faz o seu cadastro. Coloca os seus dados. Depois aparece a opção de pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito ou até mesmo no Pix, que é imediato, João. R$25,00, você já concorre a essa grana? Concorre. Se a gente for analisar, é o dinheiro que você gasta na padoca, na esquina, para tomar um cafezinho. Cara, eu vou jogar. Eu já joguei. Eu vou jogar de verdade. E outra coisa, eu gostei desse ponto que você tocou. Eu não quero que as pessoas vendam carro, casa, as coisas que tem para jogar. Mas fazer uma fezinha ali faz bem. É tradicional isso da gente. É do nosso país, está na nossa veia. Sabe que é importante você falar disso? Até saindo agora já do merchan, do recado, porque hoje em dia tem se estimulado muito esse negócio. Aposta, concorre, concorre. E tem gente que pira o cabeção com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Aposta é legal, mas tem que ser saudável. É, tem que apostar com responsabilidade. Você faz uma prazinha ali de 25 conto. Imagina se você ganha uma rebarba dessa. Pois é. No prêmio secundário, você ganha milhões também. Exatamente. Exatamente, mas imagina se ganhar o prêmio, obviamente que vai ter um desconto aí, mas a gente está falando de 4 bilhões. 4 bilhões é aquele dinheiro que você coloca na poupança, que é uma das que rende menos. Você vira um PIB. Nossa, você vai gastar, sei lá, 600 mil todo dia e não vai te fazer falta. O pedido vai ser PIB. Ah, o PIB, vou lá na casa do PIB e tal. É só acessar loteriauniversal.com. Loteria universal.com. 25 reais você já passa a concorrer aos 4 bilhões de reais. Exatamente. Bilhões, hein? São bilhões, não são milhões não. Bilhões. O que você faria se caísse na sua conta mais... Tudo, meu irmãozinho. Tudo, absolutamente tudo. Primeiro, eu desapareceria, igual esses ninjas. Bate a bolinha ali, sai a fumaça e desaparece. Então, se ele não vier aqui na semana que vem, a gente já sabe porquê, né? Depois contrataria Ana Paula Rodrigues, as pessoas mais gente boa aqui, para a gente tocar uma empresa diferente. Se você ganhar, vou torcer, você me contrata? Melhor, melhor. Eu ia chegar no Saad, falar, estou com uma grana aqui, eu quero investir no grupo e tal. Vamos montar algumas coisas diferentes. Colocar a Rádio Joel FM. Joel, Ana Paula FM. Rádio Ana Paula Rodrigues FM. Dá para colocar o que você quiser. R$ 25,00, apenas você concorre aos R$ 4,00,00. Exatamente. Só acessar o site e lá é autoexplicativo. Superexplicativo, é bem intuitivo, facinho, facinho. Loteriauniversal.com. É isso aí, o site para você apostar na Powerball. Boa sorte. Valeu, GG, um abraço para você. Tamo junto, hein? Bom demais, meu amigo. Com Deus aí. Intervalo. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Chegou a hora de potencializar seus negócios com o Cell Banking, a solução completa de banking na service da Cellcoin. Integre serviços financeiros à sua empresa, como pagamentos de contas, PIX, TED, SAX, depósitos e muitos outros. Licenças bancárias? Deixe a burocracia com a gente. Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. O dia a dia na Brás Prés é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte, a sul. Tem sempre um caminhão azul Brás Prés na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropressa, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site Brás Prés Futebol. Futebol Bandeirantes. Paulistão em fase decisiva. A Copa do Brasil deu as caras. A Libertadores e a Sul-Americana já tem grupos definidos. E tem mais amistoso da seleção brasileira. Nesta terça é contra a Espanha. A melhor cobertura, comentaristas de peso. E na transmissão, a melhor narração do rádio. Vai pintar o golaço, bateu! Você se liga pelo aplicativo Band Play, também no YouTube. No dial do seu rádio em 90.9 e na nova frequência estendida em 86.3. Oferecimento Brás Prés. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. A marca líder em suspensão. Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. Steel. Ofertas especiais Steel. Vá até uma loja Steel e aproveite. Paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Descontou no tenda atacado. Baixe o Epic e baixe o preço na loja. Sio. Renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sio. Se é Sio, pode confiar. Sicredi. Patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bete. O brilho não para. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Na Rádio Bandeirantes. Agromais. E aí, Tiagão Berranteiro. Como vai você? Muito boa tarde. Oi, Tiago. Oi, gente. Boa tarde. Por aqui tudo ótimo. Espero que com vocês também. Graças a Deus. Tudo ótimo também. E você? Preparando a Páscoa já? Já preparou aí? Ou pelo menos já sabe o que vai fazer? Já pensou nos ingredientes? Você está meio nessa, Tiagão? Estou. Inclusive, o tema da nossa conversa de hoje. Estou fazendo pesquisa ainda, que é o conselho para todo mundo que está em casa nos acompanhando. Mas quem já está indo aí às compras ou quem está vendo o preço, já notou aí alguns produtos que compõem a nossa... Podemos dizer assim, o almoço de domingo de Páscoa. Enfim, está bem mais caro do que o normal, né? Já tínhamos falado disso aqui, com o azeite estava mais caro, que o bacalhau que é costume também iria encarecer. Os ovos de Páscoa, então, gente, nem se fala nele porque está cada vez mais caro. Mas mesmo assim, mesmo com esses preços que estão mais altos, a Associação Brasileira dos Supermercados, a Abrus, espera aí um aumento de até 15% nas vendas durante essa semana. Uma projeção que eu conversei hoje com o pessoal da Associação Brasileira dos Supermercados, lá no canal Agromais, eles falaram sobre isso também. É uma expectativa, apesar desses preços estarem mais altos, eles esperam também que o faturamento seja aí bacana, seja razoável durante essa semana. Agora, gente, vamos lá. Nós temos aí o azeite com até quase 20% mais caro do que o normal, né? Quem está fazendo compras esses últimos dias percebeu que o azeite encareceu demais. Isso porque o nosso azeite, a maior parte dele é importado e quando você importa, principalmente, o preço de frete que você já paga aqui é mais alto. Mas como as regiões onde são produtoras, os países que produzem tiveram uma safra ruim, então acabou impactando também. Depois a gente vem aí com o bacalhau. Também está muito mais salgado do que o normal. O Jorge até tinha dado aqui algumas sugestões para a gente fazer aí com o bacalhau para diminuir um pouquinho. Bom, Tiagão, amanhã o chefe Amon, que é especialista em pescados, ele vai dar uma entrevista para a gente aqui e vai dar uma alternativa. Não assim, ah, vou tirar o bacalhau e colocar um peixe qualquer e preparar o peixe. Ele vai ensinar a gente a salgar o peixe e transformá-lo ali em uma espécie de bacalhau mesmo. Mas acho que vai ser bacana, porque ele, esse chefe, ele utiliza muito de técnicas, sabe? São técnicas específicas para pescados mesmo. Desculpe. Acho que vai ser bem legal, Tiagão. Ah, eu não tenho dúvida disso, porque é mais uma vertente que a gente tem para dar uma economia bacana para quem ainda não fez as compras já pensando no almoço da família aí de domingo. Então esse é um ponto também bem interessante, faz parte dessa questão de pesquisa. Agora, gente, uma das coisas que compõe, de fato, principalmente o domingo, que é a graça da criançada que faz a festa, são os ovos de Páscoa. Agora, esses aí tiveram um acréscimo muito grande, chegando aí também de 15% a quase 25% no valor dos chocolates, que a gente pode perceber quando você chega nessas grandes lojas ou também nos supermercados. Tudo isso também graças às questões climáticas. O cacau ficou mais caro, é uma comodidade que já faz parte aqui das nossas vendas. A gente tem que importar, porque o que nós produzimos no Brasil não dá conta de suprir toda a indústria cacaueira aqui no país, mas as compras de cacau também ficaram mais caras esse ano. E isso, obviamente, também é passado para os consumidores. Então, assim, a gente viu aí um acrescente, um acrescente em alguns alimentos que tiveram, uma baixa, que foi bem significativa, mas esses itens que compõem mesmo essa semana, que é uma semana diferenciada no cardápio, principalmente dos católicos, teve uma alteração muito grande, ela fica muito pesada. Então, as alternativas são essas, né? Fazer uma pesquisa, sempre levar em consideração os preços que estão mais em conta. No caso do azeite, eu já tinha dado essa dica aqui, prestar muita atenção na data de invasos, para não pegar azeite que não é um azeite de qualidade. Olhar no site do Ministério da Fazenda também, antes de sair de casa. Você dá uma olhadinha lá, aqueles azeites que foram suspensos também, tem uma listinha lá, para você não ser enganado. E, principalmente, prestar atenção no Bora Brasil amanhã, para a gente aprender aí uma alternativa para suprir o bacalhau, porque esse aí está mais salgado do que o normal. Não, mas vai ser legal. Acompanhe amanhã mesmo. Faça uma força e ouça um pouquinho do Bora Brasil amanhã, Tiagão. Eu acho que vai valer a pena. Eu estou curioso, estou curioso mesmo, para, quem sabe, pegar um peixe diferente aí e fazer o processo. Vamos ver como é que fica, né? Você sabe que uma vez eu tive que salgar uns tucunarés, bem antigamente mesmo, na época que a gente nem pensava em pescar e soltar, porque o lugar em que eu estava, acabou a energia, deu um pau no gerador, e a gente já tinha alguns peixes lá. Nós tivemos que salgá-los para não perdê-los. E ficaram bons para caramba, meu. Teve alguns, nós até falamos, pô, isso aqui está parecendo bacalhau. Então, com técnica, vai ser diferente, ou será diferente. Vamos esperar o chefe à mão amanhã, aqui no Bora Brasil. Fechou, Tiagão? Não, combinado. Eu vou acompanhar e vou fazer. Vou aproveitar que a partir de amanhã a semana está toda de fome. Ah, e o mais importante, desculpa te interromper, ele vai mostrar a cabeça do bacalhau amanhã, meu irmãozinho. Aí sim. É sério, é sério. Cabeça do bacalhau. Faremos juntos aqui para a gente aprender todas essas receitas aí, com certeza. Então fechou, meu irmãozinho. Até amanhã, com Deus. Valeu, Tiago. Um grande abraço, gente. Até amanhã. Boa semana para todos. Boa. Olha o quinto sinal, Aninha. Hora do Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. Muito boa tarde. Agora são duas horas e quarenta e seis minutos. O pagamento do programa Pé de Meia começa nesta terça-feira para estudantes do ensino médio de baixa renda de todo o país. A primeira parcela, repassada, é de R$ 200,00 referente ao incentivo matrícula. Os depósitos serão feitos mensalmente conforme a data de nascimento dos alunos. Além do pagamento mensal de matrícula, o Pé de Meia prevê outros três benefícios. De frequência, conclusão do ano letivo e participação no Enem. O ministro da Educação, Camilo Santana, deu detalhes do programa e citou a importância da ajuda financeira. Esse aluno vai receber R$ 200,00 durante dez meses na matrícula, no total de R$ 2.000,00 ao ano. Esse dinheiro ele vai poder movimentar, sacar para cumprir o seu papel de usar esse dinheiro para comprar um caderno, uma roupa, ajudar em casa, enfim. E vai receber uma poupança, um depósito de R$ 1.000,00 ao final de cada ano. E esse recurso ele só vai poder sacar ao final da conclusão do terceiro ano do ensino médio. Qual é a contrapartida do aluno? Vai ter que garantir mínimo de presença anual de 80% em sala de aula. 41,5%, mais de 40% da população brasileira de 25 a 64 anos não concluíram o ensino médio no Brasil. Isso representa 69 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. Considerando as dez parcelas de incentivo e os depósitos anuais, os valores podem chegar a R$ 9.200,00 por aluno. O presidente Lula destacou que o objetivo do programa é combater a evasão escolar no país e pediu comprometimento dos estudantes. A oportunidade de não desistir da escola por causa de uma ajuda aos familiares. É sagrado para um país. Eu tenho certeza que é sagrado para o pai e para a mãe de cada um de vocês. A gente garantir que vocês fiquem na escola. Não desistam porque a desistência pode ser um caminho sem volta. Podem participar do programa os estudantes matriculados em escolas públicas e que estejam cursando ensino médio ou programa para educação de jovens e adultos. É preciso ter entre 14 e 24 anos de idade para fazer parte da família inscrita no Cadastro Único. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é de que o programa atenda cerca de 2,5 milhões de alunos. Agora são 2 horas e 48 minutos. Esse foi o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. No crime brasileiro, eles estão no topo da cadeia alimentar. Um grupo especializado em assaltos a bancos, com planejamento de alto nível de sofisticação, usam capacetes balísticos, roupas táticas e drones. E assim, paralisam cidades em ações de extrema violência. No segundo episódio do documentário Cidade Dominada, você vai conhecer a história do Janikini do crime, os gêmeos e o Sargento. Juntos, eles são as estrelas do Ho-Babã. Assista agora no YouTube de Uolprime. Você sabia que síndrome de Down não é doença, mas sim uma condição genética? Que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos? E que eles estudam, trabalham, casam, moram sozinhos e já ocupam cargos públicos? No dia 21 de março, celebra-se no mundo todo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos celebrar as diferenças. Cada um é de um jeito e está tudo bem. Quer saber mais? Acesse serendipidade.org.br ou arroba Instituto Serendipidade. No crime brasileiro, eles estão no topo da cadeia alimentar. Um grupo especializado em assaltos a bancos, com planejamento de alto nível de sofisticação, usam capacetes balísticos, roupas táticas e drones. E assim, paralisam cidades em ações de extrema violência. No segundo episódio do documentário Cidade Dominada, você vai conhecer a história do Janikini do crime, os gêmeos e o Sargento. Juntos, eles são as estrelas do Rouba-Ban. Assista agora no YouTube de Uolprime. Repórter Bandeirantes Bora Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Não é essa música, mas ela canta essa, né? É, ela canta uma chamada Holiday. Eu vou avançar um pouquinho, pra que é mais fácil. Vou ver se ela topa uma participação especial sua lá. Pô, na hora é finita. Ela canta uma também lá, Like a Prayer, né? Like a Prayer, como é que é? Como é que é essa música? Eu coloco daqui a pouquinho. Like a Prayer. É, é isso, Joel, é isso. Mas, ó, a notícia não é o Joel cantando, né? Por um acidente. É a Anitta. Mas saiu finalmente, depois de muita jogada de marketing nas redes sociais, saiu a confirmação da apresentação da Madonna no Rio de Janeiro. Tem até um cartaz já, que a gente vai colocar pra quem tá na nossa live. The Celebration Tour in Rio. Ela vai encerrar essa longa turnê em comemoração de 40 anos de carreira em um show gratuito na praia de Copacabana, no dia 4 de maio. A expectativa, né? Agora há pouco a produção do show trouxe mais algumas informações, é de que o show tenha capacidade pra um milhão de pessoas. E vai ficar lá no espaço reservado por ordem de chegada. Eu acho que vai ter gente acampada já desde o dia 1º de maio ali, né? Pra acompanhar esse show. Esfrauda. Mas é óbvio que vai extrapolar também essa área que vai ser delimitada pra apresentação dela, que vai fazer esse show ali na noite do dia 4 de maio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um show gratuito. Madonna não vem pro Brasil há muito tempo, né? A última vez foi em 2012, então agora os fãs da Madonna... Aliás, que já lotaram os hotéis nesse fim de semana de 4 e 5 de maio. Eu vi um papo de que a Anitta vai estar junto e tal. Não, não tô sacaneando, não. Não, nada, mas eu não duvido. Eu não duvido. Não tem essa, ô Gobato? É, é uma possibilidade, mas não... Esses detalhes não saíram ainda, porque até agora tudo que tava saindo era especulação, né? Então, acho que agora aos poucos os detalhes do show vão sendo confirmados. Vai ter gente acampada ali agora já, 25 de abril, já vai ter gente acampando lá. Essa moça aí tem futuro, viu? É, tem mais um tempo de carreira, eu acho, né? Eu acho, essa moça vai se dar bem ainda. Olha lá, ó. Você gosta pra caramba, né? Você fica com uma carinha de criança quando tem um doce na frente, assim. É sério, cara. É impressionante. Será que eu gosto? É. E o Bruno Migliosi, gosta da Madonna? Gosta, é, Bruno? Boa tarde. É a rainha do pop, né, gente? Boa tarde. Tudo bem, né? É a rainha mesmo. É, ó, Madonna sensacional e legal, né? Que a Anitta participe, que seja um momento bacana também da música brasileira. Mas, pra falar de esporte, não é com tanta alegria que a gente aparece hoje. É, o que foi? Porque a seleção brasileira está em Madrid, né? Joel, Ana, fez hoje seu último treinamento nessa data FIFA. E o Vinícius Júnior, que é o grande personagem desse jogo, o amistoso, tem como temática, até a CBF lançou um slogan, né? Uma só identidade, em resposta aos casos de racismo que o atacante brasileiro sofre recorrentemente na Espanha, mesmo quando o time dele não joga. Mesmo quando equipes da Espanha vão se encontrar, atacam o Vinícius Júnior, tem esse tipo de manifestação racista. E ele está há muito tempo nesse combate, não só contra a Liga Espanhola, também contra a UEFA, né? Que toma conta das competições europeias, numa entrevista muito forte, senão histórica. O atacante da seleção brasileira se manifestou em relação a isso. Separei um trechinho pra gente ouvir uma fala importante de Vinícius Júnior sobre essa sua experiência na luta contra o racismo. A cada denúncia minha vem aumentando, é muito triste isso. Mas acredito também que não só eu, mas como todos os negros que, não só na Espanha, no mundo todo, sofrem no dia a dia. E é uma coisa muito difícil e eu tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. Claro que é desgastante, porque você está meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. Cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar, mas eu vou seguir lutando. Essa foi a hora que ele começou a chorar. Cara, se eu ouvi um cara desse falar que cada vez mais ele tem menos vontade de jogar é impactante. É absurdo. Isso aí, eu fiquei arrepiado aqui, abalado mesmo, que é abalado em ouvir o Vinícius Júnior. Isso é revoltante. Como esse povo é vagabundo, cara. Como esses canalhas merecem cadeia. São criminosos. E o pior é que passam a mão na cabeça dessa gente lá. Sabe? Aqui nós demoramos muito, mas se tiver algum caso claro de racismo, o cara vai em cana. Agora lá não. Eles aceitam porque a grande maioria parece que comunga da ideia, viu? E essa fala vem... E porque o alvo do racismo não é originalmente espanhol. Sim, pois é. É um estrangeiro. Então isso contribui muito também, né? Nessa última semana, a própria UEFA se manifestou em relação ao último caso e disse, olha, a gente não pode fazer nada. Está nas mãos da polícia. Então a federação não abraça o jogador, que é o grande nome do Real Madrid, um dos nomes da liga. E ele responde. Achei interessante essa resposta. Por que você não vem embora, Vinícius? Por que não volta para o Brasil? Ele fala, porque é isso que os racistas querem. O jornalista perguntou para ele. Por que você, então, continua, insiste em jogar na Europa? Ele fala, porque é isso que eles querem. O cara está no melhor time do mundo. Eles querem que eu vá embora. Um baita de um salário e tem que abandonar tudo isso por conta desses canalhas? Mas é difícil de aguentar, né? Está de brincadeira, né, meu? É difícil de aguentar. Como é que foi o tom da pergunta do jornalista? Não, o tom da pergunta foi respeitoso. O Vinícius Júnior até aproveita para dizer que, de fato, se fosse só por ele, ele já teria voltado. Mas que ele não volta porque ele não quer dar justamente o que os racistas querem. Quem quer que ele saia e, claro, ele luta contra isso e segue como exemplo com apenas 23 anos. É um fardo muito grande para carregar e vale destacar que ele vai ser, de fato, um dos personagens desse duelo de amanhã na Rádio Bandeirantes entre Brasil e Espanha. Inclusive, a gente aproveita para avisar uma mudança na nossa programação, né? Porque amanhã o acontece. Vai apenas até as 4 horas. Das 3 às 4. E aí, emendamos uma concentração para esse jogo. Danilo já está protestando ali. Pois é, Danilo não tem jeito de fazer. Amanhã o Ronald já está de volta. Ah, boa. Então é isso. Que horas o jogo amanhã? Jogo às 5h30. A gente abre a transmissão às 4h para contar essa história de Brasil e Espanha que ganhou um protagonista, né? De forma indesejada, mais um jogaço aqui na Rádio Bandeirantes. Cara, o Vinícius Júnior só tem 23 anos. Só 23 anos. Você está de sacanagem. E já ganhou tudo praticamente. Meu Deus do céu, que loucura. Monstro sagrado. Joga demais. Ah, e que continue jogando da melhor forma e com alegria, né? Como é que foi no jogo passado? Último jogo a seleção venceu. Não, a seleção foi bem. Eu vi o Ender lá como sempre brilhando, mostrando que tem estrela. O lanço do gol é do Vinícius Júnior, né? Porque ele finaliza, o goleiro dá o rebote, o Ender que aparece ali de forma providencial para fazer esse gol. Mas ele jogou muito bem de novo. Eu não vi porque eu estava cozinhando na hora. Eu estava fazendo uma rabada. E rabada é um prato que demora muito. E eu gosto de cozinhar no final de semana bebendo alguma coisinha. Então já estava um pouquinho meio elevado, entendeu? Eu deixei o jogo ali em segundo plano. O Rodrigo. O Rodrigo saiu do jogo ou não? O Rodrigo é substituído. Por quem? Ele tem essa substituição. O Ender e o Rodrigo podem jogar junto ou normalmente não jogam juntos? Podem, inclusive. O Rodrigo jogou em outra função, na que deve ser a do Ender que no próximo jogo. Dorival estuda algumas alterações. Inclusive ele dá a coletiva nesse momento, deve responder sobre isso. Mas o Rodrigo pode ir para a vaga do Rafinha e o Ender que fazer esse atacante central. Aí com o trio de Vini, Júnior, Rodrigo e Ender que eu enxergo com bons olhos. Tirar o Rafinha, pô, esse cara vai ser monstro sagrado, bom demais. Deve ser essa a alteração para o próximo jogo. Que legal, vamos torcer para que seja mesmo. E essa vitória foi legal para a gente tentar girar essa chave, sabe? Ganhar lá na casa da Inglaterra, meu irmãozinho. Meter um gol lá, ganhar lá dentro é emblemático. Acho que pode ajudar numa nova fase da seleção, com um novo treinador, com jogadores diferentes. Nós precisamos ver a seleção brasileira de novo próxima da população. Mudança de áreas, né? E nada tão importante para isso do que um jogador falar num assunto que é tão pertinente para a nossa população. Então essa aproximação está acontecendo gradativamente. Parabéns pelo resenha, hein? Vocês estão arrebentando a boca do boelhão. Daqui a pouco, 5 horas da tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Beijo. É isso, um abraço, gente. Tchau, tchau. Aninha, mais um? Mais um, agora é só amanhã. Beijo para você. Beijo para vocês com Deus. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, Bandeirantes acontece com ele, Danilo Gobato, Cláudio Zaidan e a produção de Magico Tite, que acaba de entrar aqui no nosso estúdio. Tchau, gente. Rádio Bandeirantes de São Paulo. CYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Bandeirantes acontece com Cláudio Zaidan e Danilo Gobato. Acontece, aqui a análise das notícias mais importantes do dia. Rádio Bandeirantes, São Paulo do Brasil. Bandeirantes acontece a M840 FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Em todo o Brasil, o som da Bandeirantes de norte a sul na rede Bandeirantes de rádio. No mundo inteiro, no aplicativo Bandplay, no site da Bandeirantes, na página da Bandeirantes no Facebook e no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens, Alan Marcel, craque das imagens. Grande trabalho aí, Alan. Na central técnica, o craque do som, Roger Palme Duarte. A produção e coordenação, sempre fantástica, Maria Eugênia Cotaiti. Comando, Danilo Gobato. Como é que está, Danilo? Trabalhou muito no sábado, né, Danilo? Fala, Zaidan. Muito boa tarde. Oi, Manuel, como que cê tá? Boa tarde. Grande, Manuel. Começando a semana, hein? Começando a semana, segundo, na dia 25 de março. Vamos juntos aí até as 5 horas da tarde, com muita notícia, informação, prestação de serviço. Ô, Zaidan, no sábado tive a alegria de receber e de conhecer mais ouvintes, né? Tô nessa comemoração. Acho que a gente tem que comemorar mesmo, celebrar e marcar essas datas, né? E nada melhor do que ter aqui conosco, no estúdio, os ouvintes, né? Afinal, a gente tá aqui por conta deles e pra eles, né, Zaidan? Então, é tão gostoso a gente conhecer quem tá do outro lado, saber das histórias, há quanto tempo que acompanha a rádio, não é? E foi muito legal, eu recebi aqui o Edson, recebi a Nelly Melo, a Loreta, a Auriluce, e que ficaram aqui as 2 horas do Bom e do Melhor, além dos nossos convidados, né? A Sueli Franco, que tá com 84 anos de vida, 64 anos de carreira, uma baita atriz, uma pessoa do bem, gente boa, alto astral, tá em cartaz aqui em São Paulo, com a Vedete do Brasil, no Teatro Faap, ela interpretando a Virginia Lani, e foi muito legal no sábado, muito legal mesmo, e os ouvintes que vão continuar participando aqui, viu, Zaidan? A gente ainda vai fazer mais alguns sábados com a presença dos ouvintes, que é uma oportunidade também deles conhecerem aqui a rádio, o estúdio, eles ficam emocionados de entrar aqui na rádio, né, Zaidan? Claro, excelente, excelente, ótima ideia, eu já vi algumas fotos da outra semana, né, que você tinha convidados aí, acho que há duas ou três semanas, muito bom, Danilo, muito bom. O Zaidan, e a semana ela já começa, na verdade, o final de semana, né, e a gente, na segunda-feira agora, a gente consegue colocar mesmo os assuntos em pauta, aqui em discussão, no Bandeirantes A, acontece, muitos repórteres vão entrar aqui conosco, né, Maria Eugênia, o Rafael Procópio, o Márcio Rocha, o Eduardo Barão, porque a gente teve, a gente teve assuntos de destaque, né, no noticiário do Brasil e internacional, né, de momento agora, de momento agora, pela primeira vez, o Conselho da ONU aprovando, cessar fogo imediato em Gaza, e os Estados Unidos, eles acabaram se abstendo, né, então a gente vai repercutir esse assunto, e a gente vai trazer aqui ainda toda a resolução aí do caso, né, os suspeitos de mandar matar Marielle Franco, o pessoal pedindo a cassação do Chiquinho Brasão na Câmara, a morte da vereadora Marielle, que foi idealizada pelos Brasão, pelo Chiquinho, e pelo Domingos também, meticulosamente planejada, né, Zaidan, por Rivaldo Barbosa, isso tudo de acordo com as investigações da PF, da Polícia Federal. É o assunto pro Rafael Procópio, né, Maria Eugênia? Rafael Procópio tá aqui conosco, ele tá em Brasília, e vai trazer agora, Zaidan, todos os detalhes sobre esse caso, né, que estourou aí no final de semana, e claro, agora toda a repercussão no Bandeirantes acontece. Fala, Procópio. Boa tarde, Danilo, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste momento. Depois de um final de semana bem movimentado aqui na capital do país, e também no estado do Rio de Janeiro, pelo visto, vamos ter uma segunda-feira igualmente movimentada. Temos dois assuntos aqui muito importantes pra gente tratar, e o primeiro vai ser repercussão do caso Marielle Franco. O Supremo Tribunal Federal já enviou o ofício sobre a decisão da primeira turma da corte, que manteve aí de forma unânime a prisão do deputado federal Chiquinho Brasão, suspeito de envolvimento justamente no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes, em março de 2018. A Câmara dos Deputados já recebeu esse parecer, e agora cabe ao presidente Arthur Lira definir uma data para levar esse tema ao plenário, que vai ser, que vai decidir se a prisão de Chiquinho será mantida ou não. Isso porque, dentre os três aí que foram presos, Chiquinho, Brasão, Domingos, Brasão e o delegado Rivaldo Barbosa, Chiquinho é o único que tem foro privilegiado justamente por ser deputado. De acordo com a Constituição brasileira, parlamentares são invioláveis, salvo em flagrante de crime inafiançável, e no caso não é um flagrante, até porque esse crime aconteceu há seis anos atrás. Inicialmente, um parecer da Comissão de Constituição e Justiça é apresentado diretamente no plenário em razão da urgência da matéria. Todos os deputados devem participar dessa votação, que é aberta e nominal, e para ter a prisão revogada, Chiquinho precisa dos votos de 257 deputados, que é, na verdade, a maioria absoluta do plenário. A expectativa é que isso não aconteça, que a prisão deles seja mantida. A defesa do parlamentar pode usar a palavra por três vezes durante a sessão, em falas de até 15 minutos, durante e depois da leitura do relatório. E assim o resultado da votação é promulgado pela Câmara e comunicado ao Senado. É claro que a gente vai continuar vendo as repercussões desse caso nos próximos dias. E também, só para a gente finalizar esse ponto, só lembrar que o PSOL, que é o partido que Marielle fazia parte, apresentou uma ação no Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato de Chiquinho Brasão por quebra de decoro parlamentar. Essa situação toda deve se confirmar. A gente, claro, vai ter que esperar aí os próximos dias, mas, ao que tudo indica, isso vai se confirmar e o deputado deve ter a prisão mantida pela Câmara dos Deputados aqui em Brasília. E outra situação, pessoal, que estourou agora há pouco aqui em Brasília foi que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou durante dois dias na Embaixada da Hungria no Brasil depois que foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Essa revelação veio do jornal The New York Times agora no comecinho da tarde de hoje. De acordo com essa publicação, depois que ele foi alvo dos investigadores no dia 8 de fevereiro agora, por conta da operação da PF Tempos Veritatis, aquela que deflagrou uma possível tentativa de golpe de Estado a partir das eleições de 2022, Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria aqui na capital do país, acompanhado por dois seguranças. O The New York Times publicou imagens da Câmara de Segurança do local que mostram que Bolsonaro chegou na noite de segunda, dia 12 de fevereiro, e partiu na tarde de quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Além disso, tem imagens de satélites publicadas pelo jornal que mostravam o carro de Jair Bolsonaro que ele chegou, na verdade, estacionado na garagem no dia 13 de fevereiro. Então, pelo menos aí, de dois a três dias, ele teria passado, segundo as apurações e os vídeos do The New York Times. No dia 8 de fevereiro, como eu estava dizendo, a operação Tempos Veritatis, a Polícia Federal confiscou o passaporte do ex-presidente e prendeu dois ex-assessores dele por acusação de planejar um golpe de Estado depois das eleições de 2022. A gente está tentando contato aqui em Brasília com a Embaixada da Hungria e também com a defesa do ex-presidente da República para apurar essa denúncia do jornal The New York Times. E é claro que assim que a gente tiver alguns pareceres sobre isso, tanto do governo da Hungria aqui no Brasil quanto do ex-presidente, a gente volta a qualquer instante aqui com mais detalhes sobre isso tudo, pessoal. Como eu disse, segunda-feira movimentada aqui em Brasília. É, puxado aí, né, Márcio? Márcio não, Rafael Procópio, perdão. Rafael Procópio, direto de Brasília, trazendo essa informação que acabou de estourar, né, Zaidan? Nem deu tempo da gente abrir aqui o programa já com essa notícia chegando de Brasília, né, que no dia 12 de fevereiro, como o Procópio falou, no dia 12 de fevereiro, quatro dias após a Polícia Federal confiscar o passaporte de Jair Bolsonaro, o ex-presidente estava ali na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil. O jornal The New York Times já divulgou essas fotos, tem o vídeo aqui, né, das câmeras de segurança. O presidente e ex-presidente teria permanecido na Embaixada durante os dois dias seguintes, né? Então, 13 e 14 de fevereiro, né? Temos as imagens também em vídeo dele saindo ali no portão do carro, chegando ali também, passando pelo portão, pela entrada, né, o carro do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro não poderia ser preso numa Embaixada estrangeira que o acolhe porque está legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras, não é isso, Zaidan? Claro, claro, estava com medo de ser preso. E aí o Orbán autorizou que ele entrasse na Embaixada. O Orbán é quem manda e desmanda na Hungria. Inclusive, o próprio judiciário húngaro hoje é um braço do Orbán. E aí houve essa autorização do Orbán para que o Bolsonaro se refugiasse ali. Estava com medo de prisão, não há dúvida quanto a isso, quando teve o passaporte apreendido. E com relação a outra informação do Procópio sobre o caso Marielle e Anderson, Anderson Gomes também assassinado naquele episódio, era o motorista que levava a Marielle, vale notar que o Lewandowski foi precipitado quando disse caso encerrado, resolvido, solucionado. Não, ainda não. A pressa do Lewandowski, Danilo, tem muito a ver com o fato de que ele foi cobrado quando houve a fuga daqueles dois presos no presídio de segurança máxima do Rio Grande do Norte, Mossoró. E quando eles fugiram, houve uma pressão grande, ele foi até lá, etc. mobilizaram uma grande força de busca que ainda está na ativa. E o Lewandowski sentiu-se pressionado a trazer algum fato positivo. É claro que as investigações não foram comandadas dentro do Ministério da Justiça pelo Lewandowski. Tudo isso começa com o Flávio Dino e o trabalho da Polícia Federal desde então. E, claro, a decisão do Rony Lessa de colaborar. Ele, que é o assassino, confesso. Foi quem abriu fogo, quem matou. E o Rony Lessa disse que foi contratado pelos irmãos Brazão. E aí entra a figura do delegado. É claro que é preciso provar que foram os irmãos Brazão. É preciso definir qual a causa do assassinato. Porque não foi uma coisa de sangue quente, uma discussão, o sujeito saca o revólver e a tira. Ah, mas o Chiquinho Brazão discutiu com a Marielle quando aquele projeto referente a questões fundiárias no Rio de Janeiro foi discutido. Bom, se toda vez que dois vereadores discutem, um deles fosse morto, imagine o que aconteceria. Isso foi pensado. Porque quando você tem tempo de esperar que os dias passem, contrata um assassino profissional, discute por menores, e inclusive busca cooperação, de acordo com as investigações da Federal, busca a colaboração de um delegado da Polícia Civil que depois, dia 13, um dia antes do assassinato da Marielle, se torna o chefe da Polícia Civil, o diretor da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E é claro que isso não foi combinado com ele, se foi, com o rival do Barbosa, no dia 13. Isso foi planejado muitos dias antes. Eles seguiam a Marielle. Inclusive foi preso o sujeito responsável por essa espionagem. Não é que no dia 13 o cara chegou lá e à noite conversaram com ele, dia 14, vamos fazer... Não, o que é isso? Isso foi planejado por muito tempo. E aí vem mais uma dúvida. Se, de fato, o rival do Barbosa está envolvido, por enquanto é uma denúncia. Que ainda precisa ser recebida pela Justiça. O que há é um conjunto de evidências. Evidências reunidas pela Polícia Federal. Tanto que a prisão preventiva foi aprovada por toda a primeira turma, apoiando a posição do Alexandre de Moraes. O Flavio Dino, no seu voto... E lá você não precisa justificar voto. Que é a votação virtual. Mas ele fez questão de dizer que as investigações devem prosseguir. Por quê? Se o delegado estava envolvido, a primeira pergunta, os irmãos Brasão, se, de fato, são eles os mandantes, eles já sabiam que o rival do Barbosa seria promovido e seria nomeado por uma intervenção federal. Não era o governo do Estado do Rio. O Rio estava sob intervenção. Eles já sabiam que ele seria nomeado? Sabiam como? Sabiam por quê? Então, há muita coisa a ser investigada. Quanto à nomeação do Rivaldo, foi mandado para o poder de intervenção no Rio um relatório dizendo que o Rivaldo Barbosa não era a figura mais indicada. Então, havia dentro da própria polícia um documento recomendando ao comando da intervenção e o comandante era o general Braga Neto recomendando que o Rivaldo Barbosa não fosse promovido e alçado à condição de chefe da Polícia Civil. Olha, tanto que o pessoal da Polícia Federal que chegou a confirmar, a ratificar essa afirmação do Lewandowski caso encerrado não haverá mais relatórios. Porém, na Polícia Federal há a admissão de que Braga Neto pode ser chamado para um depoimento. Pode ser chamado para um depoimento para esclarecer aquilo que aconteceu na nomeação do Rivaldo. Por que ele nomeou o Rivaldo e mesmo com aquela recomendação. Por que ele contrariou a recomendação? O Braga Neto já se adiantou. Ele percebeu que as notícias começaram a destacar a decisão de nomear o Rivaldo e afirmou o seguinte que não foi ele. foi o general então secretário de Segurança Pública. Quem é esse general? É o Richard Nunes. O Richard Nunes disse hoje que não vai transferir responsabilidades para o Braga Neto. Não irá transferir responsabilidades para o Braga Neto. E que ele irá dizer por que que escolheu. Ele tinha boas recomendações, etc. E fez essa escolha. hoje o Richard Nunes além de chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército ele é um dos generais mais próximos do atual comandante da força o general Tomás Paiva. E é um dos cotados para assumir futuramente o comando do Exército. Então o que levou o Rivaldo Barbosa a essa nomeação porque decidiram nomeá-lo é algo que tem de ser esclarecido. Por quê? Porque havia uma recomendação contrária e é preciso insistir o crime não foi planejado em dois dias em um dia e meio na manhã do dia 14 foram meses inclusive com a Marielle sendo seguida e quem a seguia já foi preso. É preciso decifrar isso. Eles sabiam que o Rivaldo seria nomeado para um cargo tão importante onde ele teria o comando da Polícia Civil e portanto das investigações que inicialmente ficaram no âmbito da Polícia Estadual do Rio de Janeiro. Então o Lewandowski foi precipitado talvez para mostrar serviço criticado que foi no caso de Mossoró não acabou além de obviamente num julgamento regular com todos os direitos à defesa etc. Além de ser necessário provar que os presos têm culpa que a denúncia do Leste é verdadeira além disso é preciso decifrar muito mais do que aconteceu naquele ano meu caro Danilo. Ô Zaidan voltando aqui rapidinho rapidinho a questão do Bolsonaro que teria pedido asilo a Hungria após ficar sem passaporte a informação que chega agora de Brasília com o nosso companheiro repórter Túlio Amanso o Túlio ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro viu Zaidan falou com ele ao telefone e as aspas que a gente tem aqui das palavras de Jair Bolsonaro tenho direito de ir e vir mantenho relação com países de afinidade ideológica e aí encerrou a ligação com o Túlio Amanso e desligou ali o telefone mas foi essa a frase que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Túlio Amanso quando perguntado sobre esses dois dias que ele teria ficado ali na Embaixada da Hungria no Brasil então repetindo aqui a informação para os nossos ouvintes Túlio ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro que disse então que tem o direito de ir e vir mantendo relação com países de afinidade ideológica ainda sobre aquele primeiro assunto viu Zaidan é mas é uma explicação convenhamos claro que ele tem direito de fazer uma visita agora se ele vai passar dias ali ele não estava no exterior foi convidado para ficar na Embaixada não fala disso ele de repente passa dois ou três dias na Embaixada da Hungria logo depois de ter o passaporte apreendido é claro que ele estava com medo de ser preso tem nada a ver afinidade ideológica fui fazer uma visita ao Embaixador ora tem a paciência você pode até fazer a visita ao Embaixador mas se hospedar lá ele estava no lugar onde ele não poderia ser preso porque ali é território húngaro a Embaixada é território húngaro então ela é inviolável por isso ela é um lugar de refúgio sempre que há golpes de Estado muita gente consegue refúgio em Embaixada exatamente por isso porque ali é inviolável mas dizer que a afinidade ideológica tem o direito de ir e vir isso não explica coisa alguma Daniel Zaidan agora 3 horas e 22 minutos um outro assunto de destaque internacional aqui que é o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a ONU que aprovou hoje nesta segunda-feira dia 25 de março uma resolução de cessar fogo imediato na faixa de Gaza essa resolução feita por um grupo de 10 países com assento rotativo no Conselho de Segurança liderados por Moçambique que é a primeira a ser aprovada sobre um cessar fogo no território palestino Israel tem promovido essa ofensiva militar no território palestino desde que os terroristas do Hamas invadiram Israel o território israelense matando centenas de pessoas em outubro de 2023 só que a aprovação no entanto não é uma solução para a guerra que agora o desafio né Zaidan é que todos os atores envolvidos nela o governo de Israel o grupo terrorista Hamas cumpram as determinações exigidas aí nesse texto aprovado na ONU né e é muito difícil que aconteça inclusive a primeira reação de Israel foi cancelar o envio de uma delegação que visitaria os Estados Unidos por quê? porque os Estados Unidos se abstiveram não votaram contra eles têm um poder de veto poderiam vetar a resolução e foram 14 votos favoráveis então todos os países óbvio isso é óbvio né senão não seria aprovado todos os países com poder de veto aprovaram menos os Estados Unidos mas eles não vetaram então a Inglaterra França Rússia China que tem poder de veto aprovaram o Reino Unido é até interessante porque geralmente o Reino Unido segue nos últimos anos né quando virou estadinho vassalo o Reino Unido segue os Estados Unidos mas desta vez aprovou os Estados Unidos não queriam nem aprovar nem rejeitar não queriam aprovar porque sabiam que Israel receberia isso como um ato hostil do governo Biden e não queriam rejeitar porque ficaria vergonhoso rejeitar uma resolução que ao contrário da apresentada pela Rússia que todo mundo sabia que seria vetada pelos Estados Unidos a 12 Estados Unidos que todo mundo sabia seria vetada por China e Rússia Moçambique não então o Pedro comissário que é o embaixador de Moçambique lá ele apresentou resolução e ela foi aprovada agora será cumprida Conselho de Segurança não é Assembleia Geral Assembleia Geral aprova as coisas ninguém dá nem aí ninguém dá bola Conselho de Segurança não aquilo deve ser respeitado há inclusive punições caso não haja cumprimento da resolução mas que tipo de punição a mais grave é a expulsão do país então Israel ora é claro que isso não vai acontecer até porque isso teria que passar por votação e aí sim haveria veto não só dos Estados Unidos e não é o caso mas a decisão de Israel de dizer que os Estados Unidos mudaram sua política na ONU e em retaliação cancelaram a viagem de uma delegação a Washington mostra que o Israel não está disposto a cumprir essa resolução e o Hamas também não porque a resolução estabelece a libertação incondicional dos reféns e o Hamas só vai libertar com condições não vai fazer uma libertação incondicional o mais importante é o cessar fogo e aí entra um outro problema durante o Ramadã mas o Ramadã começou faz tempo nós teremos duas semanas de cessar fogo que não vai resolver coisa alguma no máximo você pode durante esse período intensificar a entrega de ajuda humanitária mas não vai mudar o cenário duas semanas porque refere-se ao início do Ramadã o Ramadã começou na segunda semana de março março acaba agora domingo é o último dia de março então teremos mais duas semanas é muito pouco e dificilmente haverá cumprimento dessa resolução Danilo infelizmente a gente vai seguir acompanhando de perto né esse assunto claro aqui trazendo sempre pro ouvinte Bandeirantes as últimas informações agora três horas e vinte e sete minutos tem o destaque dela Maria Eugênia Cotártico já está posicionada aqui diga lá Magê boa tarde pra você boa tarde Danilo boa tarde Zaidan e a Manuel e uma boa tarde a todos nossos ouvintes uma semana após o apagão no centro de São Paulo alguns pontos da região ainda dependem de geradores para receber energia elétrica o fornecimento em vias como a Rua Paim Rua Augusta e ruas da região da vinte e cinco de março ainda não foi completamente restabelecido segundo a Enem uma escavação de uma obra da Sabesp teria rompido cabos subterrâneos da rede já a Sabesp nega ter sido responsável ainda nesta edição do Bandeirantes Acontece o repórter João Rossetti traz mais informações tá então vamos continuar falando também sobre esse problema não é aqui na cidade de São Paulo três horas e vinte e oito minutos vamos para um rapidíssimo intervalo e na volta tem mais notícia informação prestação de serviço e o tema de abertura hein do Cláudio Zaidan comentário do Cláudio Zaidan a gente volta já Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes Acontece Trânsito Oferecimento BrasPress a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil em São Paulo ligue 2188 9000 Atualiza Avenida Engenheiro Caetano Álvares que tinha trânsito bem congestionado nos dois sentidos entre a Avenida Mirim e a Rua Zilda e era falha de semáforos a CT compareceu ao local solucionou o problema agora Caetano Álvares já muito boa nos dois sentidos da mesma forma vale ainda o caminho pela Avenida Casa Verde funcionando bem nas duas direções Jaguar FPC 2024 a partir de 520.150 reais somente até 31 de março consulte condições na CB Automotive no trânsito escolha a vida Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin com ele sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes Pix Indireto contas vinculadas pagamento de contas TED débitos veiculares saques depósitos tudo sem burocracias acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa isso é Cellcoin the best service for growth o gigante Max atacadista faz a maior páscoa do atacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil bem tá bom demais frango inteiro 6,97 o quilo filé de tilápia C vale 800 gramas 35,87 macarrão joia 500 gramas 1,95 salsicha pedigão 5 quilos 44,90 chocolate lacta 80 gramas 4,79 papel mili 13,99 tem uma páscoa gigante pra você no gigante Max atacadista não dá pra perder só que no hospital é a maior rede a maior rede de camarotes prêmios do Brasil na Melquímica Arena Fielzone no Allianz Parque Fanzone no Morumbis conheço o camarote dos ídolos o Santos famoso Boteco Santista além disso a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Firezone em Recife Náutico Náutico Timbuzone além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zoni na Arena Fonte Nova Soccer Hospitality ponto com confira É hora de potencializar os negócios de sua empresa Com a solução Cellbricks da Cellcoin você passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros aos seus clientes seja qual for o segmento da sua empresa Conecte-se sem burocracias a nossa infraestrutura de tecnologia financeira com a licença Cellcoin IP509 ou com licença própria Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas Isso é Cellcoin The Best Service for Growth Trânsito Martinaldo Tietê com dois blocos de lentidão no sentido Ayrton Senna da Doutor Gastão Vidigal até a Rodovia dos Bandeirantes e a partir da freguesia do Oto até a Ponte das Bandeiras Pista local com pequena vantagem sobre as demais Vale mesmo sair em direção a Monte Pascal ainda na sequência da Rodovia Anhanguera e fazer o trajeto pela Clélia até a Francisco Matarazzo Essa dica já foi aprovada por mais de 15 milhões de motoristas IPVA, CRLV empréstimo e muito mais é no Super App do Gringo Baixe agora Você ouve Bandeirantes Acontece Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir Ouvir Bandeirantes Acontece Daler Zon Misuriev de 32 anos Saikadrami Rasha Balizoda de 30 anos Shanzidim Fariduni de 25 anos e Mucamdo Zobir Vaisov de 19 anos Esses quatro nascidos no Tajikistão e que moram na Rússia compareceram hoje a um tribunal em Moscou Tribunal Distrital de Basmani que ordenou que eles sejam mantidos sob custódia até 22 de maio enquanto avançam as investigações Dois deles Mirzoiev e Rasha Balizoda admitiram envolvimento no atentado Fazov ferido estava internado em um hospital foi levado a audiência usando um cateter e uma bata hospitalar chegou a ser atendido por um médico durante a sessão Rasha Balizoda tinha um curativo no lado direito da cabeça Bom Os quatro pois são cidadãos estrangeiros que vivem na Rússia são do Tajikistão e dois deles admitiram pois a autoria daquele atentado covarde terrorista que provocou pelo menos 137 mortes porque ainda a gente internada então não se sabe se esse número é definitivo O Estado Islâmico no sábado assumiu a autoria Bom a assinatura do Estado Islâmico não esclarece não resolve não soluciona o caso porque o Estado Islâmico ele é hoje nem mesmo uma confederação não dá pra dizer que seja uma confederação e as unidades se conversam trocam ideias e tem para alguns assuntos um comando central não há mais comando central embora embora haja sucessão linha de sucessão as circunstâncias fazem com que o Estado Islâmico esteja diluído são células e que agem por conta e risco mas usando o nome a grife Estado Islâmico estão na Líbia no Iraque na Síria no Afeganistão e o que chama atenção é que nos últimos anos o Estado Islâmico tem atacado apenas oponentes dos Estados Unidos é interessante observar que um grupo que declara que seu maior inimigo são os Estados Unidos esse mesmo grupo só tem atacado oponentes dos Estados Unidos governo sírio governo iraniano o Talebã e agora esse ataque na Rússia uma parte da imprensa reproduzindo as bobagens que saem na mídia corporativa dos Estados Unidos diz ah provavelmente esses quatro caras estrangeiros com dificuldade inclusive com exceção de um deles que tinha um emprego regular perto de Moscou mas a maioria nem sequer os outros três nem sequer podiam dizer com exatidão onde trabalham com quem trabalham talvez sejam discriminados como estrangeiros e aí revoltados se uniram ora parem com isso aliás é bom lembrar que além desses quatro outros sete também foram detidos aquilo não foi uma ação de desesperados foi organizado e mais esses trabalhadores eles não são militares e no entanto demonstraram conhecimento e claramente treinamento com armas com aquelas armas e com explosivos eles não apenas demonstraram frieza e capacidade para usar com eficiência aquelas armas como também demonstraram capacidade no uso de explosivos isso exige treinamento não há dúvida o tipo de arma exige treinamento eles não chegaram ali e num golpe de sorte acertaram tiros com 32 um 38 ou uma pistola semiautomática as armas utilizadas exigem treinamento conhecimento até porque eles não estavam atirando em árvores estavam atirando em pessoas que corriam que se movimentavam e o número de vítimas mostra a eficiência da ação treinaram treinaram muito e também no uso de explosivos então diferentemente da al-qaeda claro sem bin Laden perdeu muito da uniformidade da ação porque havia um claro comandante respeitado por todos os integrantes da al-qaeda mas mesmo depois da morte do bin Laden por um comando americano no paquistão a al-qaeda tem um comando central o estado islâmico até pela velocidade com que seus líderes foram abatidos nos últimos tempos virou muito mais um nome um nome que chama atenção provoca manchetes e claro alimenta aquela aura para os que seguem ou admiram o estado islâmico o estado islâmico tem sido responsável sem dúvida por ações criminosas terroristas no afeganistão é um grande problema hoje para o talebã o talebã sabe que uma das suas tarefas é deter o estado islâmico que tenta minar a administração pública do talebã com atentados ah mas provavelmente por causa do confronto xiita sunita não os dois grupos são sunitas o estado islâmico é sunita e o talebã é sunita por que os ataques ao talebã e mesmo no caso do irã xiita são alvos aleatórios e ação no irã foi mais uma ação contra um governo que hoje é desde 79 é inimigo dos estados unidos e hoje com relações só não absolutamente cortadas porque a suíça faz uma espécie de intermediação quando é necessário o putin disse que depois do atentado os criminosos tentaram fugir partindo em direção a fronteira com a ucrânia não há provas disso mas havendo provas ou não o putin não disse isso à toa ele sugeriu a participação dos que governam hoje o solo ucraniano e o governo ucraniano não é o que governa hoje o solo ucraniano ele é um cumpridor de tarefas e o povo da ucrânia é a grande vítima dessa situação mas aí o atentado não escondeu não jogou para para o rodapé da página como se dizia antigamente outra informação muito relevante o fato de que a rússia pela primeira vez fala em estado de guerra até quinta-feira oficialmente a rússia realizava uma operação militar não era um estado de guerra inclusive a imprensa russa era proibida de falar de falar em guerra mas apenas em operação militar mudou agora o governo russo diz estar em estado de guerra porque a ucrânia não demonstrou grandes avanços na sua capacidade militar ou na sua capacidade de uma resposta militar eficiente você tem os ataques e claro a mídia corporativa nos estados unidos fala em mega ataque da ucrânia na crimeia não tem nada de mega ataque mas o adjetivo é reproduzido no ocidente inteiro por que então estado de guerra o que mudou putin não declarou estado de guerra contra a ucrânia mas declarou estado de guerra em relação ao ocidente ao conjunto ocidental liderado governado obviamente pelos estados unidos a otan porque o stoutenberg virou um garoto de recados já é de longe com sobras sem concorrência histórica o pior chefe da otan atitudes pusilânimes virou garoto de recado de Washington um defensor da intensificação da guerra mas o fato de ser estado de guerra não veio isolada a sua declaração ela veio acompanhada a declaração de estado de guerra de uma intensificação dos ataques russos à infraestrutura ucraniana não por acaso o petróleo está subindo e as ações das companhias petrolíferas inclusive Petrobras é óbvio subindo porque também há ataques da Ucrânia a refinarias russas mas aí é o mercado de óleo diesel não de petróleo cru e há ataques da Rússia à infraestrutura da Ucrânia geral há hoje cerca de um milhão de ucranianos sem eletricidade e mísseis passaram por sobre território polonês a Polônia protestou pateticamente como tem sido o governo polonês no caso e no assunto chamou de ataques terroristas o que é patético a Polônia que tem sido um corredor importante para entrega de material bélico à Ucrânia enviado inclusive pela Alemanha a Alemanha é a segunda maior fornecedora hoje de dinheiro e um dos mais importantes fornecedores de armas o Macron covardemente sugere envio de tropas covardemente porque ele está ignorando a situação do povo ucraniano e ele sabe é claro que ele sabe que se tropas de um país da OTAN ainda que não tenham a ordem expressa da OTAN mas de um único país mas se for um país da OTAN se essas tropas forem atacadas e é claro que se lá estiverem serão atacadas pode ser invocado e evocado e chamado e reivindicado o cumprimento do artigo do estatuto da OTAN que determina que a organização parta em socorro de um de seus membros se esse for atacado alguém pode dizer não mas eles estão sendo atacados num país que não faz parte da OTAN por outro país que não faz parte da OTAN isso não será levado em consideração isso não será considerado e é claro que evocado será o artigo que diz que toda a OTAN deve se mobilizar em defesa de um de seus membros por isso com os tambores tocando na Polônia com o Macron falando irresponsavelmente e ele havia se desdito mas depois voltou a defender a ideia ele não vai os seus não irão é fácil mandar gente para a carnificina porque ele não vai a elite francesa não irá e os Estados Unidos com o discurso sempre inflamado de que é preciso intensificar e esse é um discurso bipartidário de republicanos e democratas intensificar aí eles chamam de ajuda a Ucrânia não é ajuda a Ucrânia ajuda a Ucrânia seria reconstruir a Ucrânia sua infraestrutura negociar um cessar-fogo para que a reconstrução seja possível e tentar produzir um ambiente de negociação aí é impossível talvez seja mas há 71 anos há um armistício entre as Coreias o estado de guerra permanece mas os tiros pararam as mortes cessaram porque há 71 anos há um cessar-fogo um armistício não é um acordo de paz não houve o fim da guerra a suspensão da guerra o Erdogan tentou isso e foi assinado um acordo entre Rússia e Ucrânia em Istambul não foi nem em Ankara foi em Istambul não foi nem na capital turca foi na principal cidade turca Istambul e aí o ocidente principalmente o Reino Unido forçaram a Ucrânia a jogar fora o acordo e hoje há uma lei aprovada pelo governo Zelensky proibindo negociações é claro que isso não partiu de Kiev é claro que isso não partiu da Ucrânia isso partiu do ocidente partiu do Boris Johnson que também ajudou a tornar o Reino Unido o Estado vassalo para vergonha de toda a gigantesca história britânica o senhor Boris Johnson e agora ainda mais com o Sunak colocaram o Reino Unido de joelhos como fez Olaf Scholz na Alemanha é um sujeito que ouviu no jardim da Casa Branca o Biden anunciar que o segundo gasoduto seria desligado gasoduto que liga a Rússia à Alemanha como o presidente dos Estados Unidos pode fazer um anúncio desse ao lado do premier alemão e esse ficar calado e cumprir e cumprir o gasoduto foi alvo de um ataque no oceano e só os Estados Unidos tinham capacidade para isso há três países com capacidade real para esse tipo de operação no mar Estados Unidos Rússia e China é óbvio que não foi a Rússia nem a China aliás o serviço de inteligência alemão e o serviço de inteligência polonês disseram isso foi feito pelos americanos o que fez o governo polonês nada o que fez o governo alemão privado do gás e tendo de usar termoelétricas usando inclusive carvão para produção de energia o que fez o governo alemão nada e hoje a ordem que sai de Washington é clara é preciso intensificar a guerra porque se os Estados Unidos disserem nós não apoiamos mais esta guerra nós queremos um cessar fogo negociações que durem 10 20 anos mas que parem os ataques e aí sim colocaremos dinheiro para a reconstrução da Ucrânia toda a ajuda que tem ido bilhões centenas de bilhões serão usadas para a reconstrução da Ucrânia quem está morrendo é o civil ucraniano é a criança ucraniana é o velho ucraniano mas o Macron todo corajoso sugere enviar tropas isso pode significar que a guerra entre Rússia e OTAN deixará de ser por procuração abre-se escancara-se a possibilidade de uma guerra aberta e aí entra uma questão chave a guerra onde a rendição não é considerada não adianta o chanceler polonês irresponsavelmente falar não quando o Putin fala em arma nuclear isso é pressão psicológica por que ele fala isso? porque o seu governo recebeu uma ordem não incentivem iniciativas de negociação e se a derrota é tida como inadmissível ou a rendição há a possibilidade de optar-se pela destruição mútua pela derrota mútua por uma guerra sem vencedores esse risco cresce com a declaração de que não é mais uma operação militar é estado de guerra de que o estado de guerra não é em relação a Ucrânia em relação a Ucrânia permanece a operação militar ora então é guerra contra quem? contra o ocidente e o seu gigantesco e crescente braço armado a OTAN então é um assunto que diz respeito ao mundo inteiro porque abre-se a possibilidade de um terceiro conflito global e como a possibilidade que não é gigantesco imensa porque há muitas considerações a serem feitas mas com a possibilidade de se a derrota parece inevitável a derrota com armas convencionais de que se opte pelo uso de armas nucleares então que o irresponsável Macron que o governo polonês que o Reino Unido que a Alemanha que estão ali ao lado do teatro de guerra porque estão na Europa percebam primeiro a vergonha a que reduziram seus países tornando-os estados vassalos dos Estados Unidos e há claro um elemento que é a eleição nos Estados Unidos e as consequências que o resultado da eleição terá o que o Trump se ganhar vai fazer o Biden já sabemos é o que ele está fazendo e aí com mais desenvoltura ainda o Trump não se sabe até porque primeiro por ser imprevisível segundo porque várias vezes ele disse que ia fazer uma coisa e não fez vez outra então ninguém deve apostar que com o Trump haverá incentivo a negociações mas o Estado atual é crítico e amplifica aumenta a possibilidade de uma guerra internacional meu caro Danilo Gobato lembrando que o tema de abertura o comentário do Claudio Zaidan fica sempre disponível em podcast é só acessar pesquisar procurar por entendendo a notícia no seu agregador de podcast favorito já vai encontrar ali o tema do comentário de hoje do Claudio Zaidan a gente vai fazer o seguinte a gente vai para um rapidíssimo intervalo e na volta tem mais notícia informação e prestação de serviço aqui no Bandeirantes acontece A ligação Leste-Oeste vai bem sentido Lapa mas a sequência é um caminho bastante carregado ao longo do Minhocão elevado presidente João Goulart e também da Francisco Matarazzo até o Parque da Água Branca não é congestionamento apenas um trânsito realmente mais intenso e até com alguns pontos de parada além dos semáforos dá para andar melhor agora pela Mário de Andrade via do Memorial da América Latina na graduação presencial da UNG o sucesso é dito e feito desconto de até 70% nas mensalidades acesse ungui.br inscreva-se UNG tradição que lidera o futuro o negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado? Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio quer boas notícias para sua empresa? o Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin com ele sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes fixe indireto contas vinculadas pagamento de contas TED débitos veiculares saques depósitos tudo sem burocracias acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa isso é Cellcoin the best service for growth a Bandeirantes é rádio oficial da Olimpíada de Paris 2024 mais uma vez vamos acompanhar de perto o maior evento esportivo do planeta e trazer para você as informações os bastidores agarra pelas medalhas estaremos colados nos atletas brasileiros de olho nas marcas a bater nos recordes reportagem e programas direto da França transmissões e flashes ao vivo do vôlei do atletismo lá vem eles é agora os segundos mais rápidos do planeta da vela da canoagem ginástica artística das lutas da natação uma super cobertura desde já até o encerramento em agosto jogos olímpicos de Paris na rádio Bandeirantes trânsito a ligação leste-oeste vai bem sentido Lapa mas a sequência é um caminho bastante carregado ao longo do Minhocão elevado o presidente João Goulart e também da Francisco Matarazzo até o Parque da Água Branca não é congestionamento apenas um trânsito realmente mais intenso e até com alguns pontos de parada além dos semáforos dá para andar melhor agora pela Mária de Andrade via do Memorial da América Latina na graduação presencial da UNG o sucesso é dito e feito desconto de até 70% nas mensalidades acesse ungui.br e inscreva-se UNG tradição que lidera o futuro você ouve Bandeirantes acontece 4 horas 3 minutos dá uma passada aqui pelo nosso Youtube o Adriano Coelho o João da Silva Luiz Pazzini o Fábio Iucco também está aqui mandou mensagem o Corb Daniel Maciel escreveu aqui para a gente todo mundo repercutindo comentando acompanhando interagindo com o tema de abertura do Claudio Zaidan as notícias que a gente já exibiu aqui nessa edição o César Weber o Cleiton Maia quem mais que escreveu aqui para a gente Antônio Carlos da Rosa Luiz Carlos Ferreira e tem também a turma do WhatsApp no WhatsApp participa aqui o Márcio Luquezzi de São Paulo participa também o vinte final do telefone sete nove sete quatro o Massace acho que é o sobrenome dele né o Kleber também mandou mensagem a Cida Luzumira Cida Luzumira também está aqui com a gente o Laureano Arantes Neto hoje ele está no WhatsApp ele não está no YouTube não mas mandou aqui para a gente que já está acompanhando ah está sim está perguntando o programa não está no YouTube acho que ele está com algum problema alguma dificuldade para localizar lá mas está lá sim viu Laureano estamos com a nossa live no YouTube e também no Facebook o Guga de Ribeirão Pires o Hipólito sempre aqui conosco o Hipólito a Loreta Bellini hoje está participando aqui do Bandeirantes Acontece não é o Osório Simões de São Vicente a Mari Nascimento eh Penha também muita gente né os ouvintes queridos aqui como sempre o Aurélio Ligote eh agora não para o Leandro Passos mandando um abraço para o Manuel eh motoboy de de São Paulo André HQ o Luciano Alberto grande Manuel Manuel chegou a sua hora aqui em seis e quatro você já sabe que essa hora é hora deixa eu abrir aqui a vinheta tá aí futebol falar de esporte né tivemos jogo da seleção brasileira no final de semana tem jogo da seleção brasileira amanhã terça-feira Brasil Espanha Espanha e e Brasil não é e o Bruno Milhose está aqui conosco já no estúdio para repercutir os jogos para falar do que vem por aí e o calendário também os palpites junto do Manuel Zaidan fala Milhose muito boa tarde para você tudo bem Gobato boa tarde para você para o Manuel para o Zaidan para o amigo ligado aqui no Bandeirantes acontece antes de falarmos sobre próximos jogos novos palpites eu quero saber do Zaidan e do Manuel se eles acertaram o palpite de Brasil 1 Inglaterra 0 porque mesmo a gente sempre torcendo para a seleção brasileira muita gente achou que o jogo seria de empate ou derrota para o Brasil hein Zaidan tudo bem Manuel 1x1 Brasil e Espanha em Madrid às 5h30 da tarde vale destacar novamente que amanhã o Acontece vai apenas até as 4h às 4h a gente abre o concentração para esse jogo das 5h30 mas Zaidan Manuel tudo bem boa tarde para vocês hoje temos semifinal de campeonato estadual tudo bem Zaidan temos Internacional e Juventude às 9h45 jogo daí da 0x0 e aí o que a gente pode esperar desse jogo Inter Colorado e Juventude Capriote 2x0 para o Internacional 2x0 para o Inter ele está dizendo que o Pretzel vai falar para o Capriote vamos transmitir o Colorado ah sim jogo do Inter o Pretzel queria muito transmitir mas não temos transmissão da Rádio Bandeirantes o Inter deve se classificar não há vantagem de empate para o Internacional que fez melhor campanha mas não há vantagem se houver empate pênaltis mas eu acho que o Inter resolve a parada durante o jogo o melhor o que você acha? ah também e Zaidan até onde que a gente pode esperar esse Internacional ele entra nessa temporada nesse rol aí de Palmeiras Flamengo para disputar os principais títulos ou não? ah Palmeiras e Flamengo estão acima né estão acima sendo os elencos são melhores eu acho que o Inter está muito forte no ataque e cai entre nós hein cai entre nós contrataram chegou o Borré etc o Alário mas para mim o grande atacante é o Ener Valencia ah sim continua sendo né continua sendo e mas o Inter agora para mim a defesa não é não é grande coisa não acho a defesa boa diferentemente de Palmeiras e Flamengo Palmeiras para mim tem a melhor defesa do Brasil do goleiro ao lateral esquerda do Everton ao Piqueires a melhor dupla de zaga com Gomes e Murilo e duas opções na lateral o Abel até já falou disso né porque ele tem um cara que ataca muito que pode ser até um ponta como é várias vezes que é o Mike e tem um que marca melhor e tem um passe muito bom que é o Marcos Rocha então e a defesa do Flamengo hoje você tem além do Fabrício Bruno que jogou bem contra a Inglaterra o você tem o Ortiz que acabou de chegar o Léo Ortiz o Léo Pereira que está jogando muito bem o outro jogador de seleção que é o Ayrton um goleiro bom que é o Rossi na lateral eu escalaria o Wesley para mim seria o titular mas você tem o Varela que é uma opção o Tite ainda não resolveu que é o dono da posição ali então e o ataque do Flamengo que é brincadeira então para mim o Inter não está no nível desses dois não acho que pode fazer uma grande temporada claro que pode brigar por títulos como o Botafogo brigou temporada passada o Bragantino brigou temporada passada o Inter pode brigar mas para mim não no nível de Flamengo e Inter não sei se você concorda Ah é também vejo dessa forma Zaidan é claro que no Campeonato Gaúcho eu vejo o Inter bem à frente do Grêmio hoje é um time que deve chegar com favoritismo para essa final passando hoje do Juventude mas no Brasileiro também coloco numa prateleira abaixo ainda essa equipe do Internacional e temos mais final de Campeonato Estadual hoje acontecendo Goiânia e isso às sete e meia no jogo da ida foi três a dois para o Dragão hoje acho que vai dar dois a zero para o Atlético Goianiense Manoel 3 a 0 para o Atlético aliás o Jair Ventura participou ontem do concentração com o Prestes e o Capelanes o Atlético é melhor o Atlético é um time de Série A agora o Goiânia é uma espécie de ressurgimento o Goiânia já foi pau a pau com o Goiás e o Atlético e depois despencou ficou muito longe dos dois e do Vila e claro do Vila mas agora não eliminou o Goiás no Campeonato Goiano e está na semifinal aliás o Goiás que também foi eliminado na Copa Verde pelo Vila Nova né Milhoas é verdade nesse final de semana também foi um empate né Zaidan que acabou se classificando Vila Nova empate 1 a 1 e vale destacar outra semifinal que também tem caras novas porque o Goiás não aparece de novo eliminado pelo Goiânia e temos Vila Nova e a parecidência a outra semifinal acontece na quarta-feira esse duelo que na ida foi 2 a 0 a parecidência quem sabe uma final de Campeonato Goiano entre Goiânia e a parecidência seria bem diferente aí num estado com 3 times que acabam sobrando né ano após ano e Zaidan a gente tem também hoje jogos importantes do Brasileirão Feminino que também é destaque a gente vai ter duas partidas uma às 5 outras 8 horas da noite às 5 horas tem jogo do aniversariante do dia o Atlético Mineiro que completa 116 anos parabéns a todos os forçadores do Atlético Mineiro do Galo o Forte Vingador que acaba de contratar o Gabriel Milito no masculino mas hoje o Feminino joga contra o Bragantino às 5 horas Manoel Galo 2 a 0 2 a 0 pro Galo o Galo o Galo o Galo o Galo 116 anos é interessante isso tecnicamente o jogador mais importante da história do Atlético é o Reinaldo claro o Atlético teve Cerezo teve Éder teve Lola jogava muita bola teve Ronaldinho Gaúcho que foi campeão da Libertadores mas ninguém jogou tanta bola com a camisa do Galo quanto o Reinaldo mas o Reinaldo só ganhou estadual como Sócrates no Corinthians Sim só ganhou estadual não ganhou um brasileiro no meu Libertadores então fica claro que não são os títulos que definem a carreira do cara é um conjunto de coisas e aquele time que tinha Cerezo Reinaldo Éder Luizinho era formidável era formidável tanto que Flamengo e Galo foram a base da seleção de 82 Eu não tive o privilégio de acompanhar essa equipe mas o Galo tem uma história magnífica e é claro que fica difícil da gente mensurar Zaidan eu ia até te perguntar você assistiu vários jogadores históricos do Galo em que prateleira senta Hulk no meio desses craques que fizeram a história com a camisa do Galo Bom em título é muito importante porque ele ganhou o campeonato brasileiro sim o Atlético estava 50 anos sem ganhar já havia 50 anos e o Hulk foi imprescindível fundamental você pode até num Atlético de todos os tempos dependendo do esquema se você for jogar com dois pontas achar um lugar pro Hulk na ponta direita não seria nenhum absurdo eu acho difícil mas não seria absurdo você pode ter um ataque com o Hulk Reinaldo e Éder imagina isso um meio campo com com Vanderlei Cerezo e Ronaldinho Gaúcho mas aí você fala e o Lula tem que arrumar um lugar pro Lula é verdade é difícil bom time grande é assim difícil você ter esse time aqui é o time ideal sempre vai ter alguém muito bom de fora é muito difícil fazer esse tipo mas dá dá pra imaginar o Hulk fazendo um ataque ali com Reinaldo e Éder um ataque respeitável né ou imagina isso e não só o Galo nessa ideia outros times tem essa dificuldade de encaixar nomes atuais em times do passado porque tem muita gente de qualidade a gente discute até hoje se os craques do Palmeiras Gustavo Gomes Dudu tem vaga no Palmeiras de todos os tempos e claro que cabe discussão Dudu não entraria no Palmeiras de todos os tempos Gomes sim o Gomes disputa a posição pra fazer dupla com o Luiz Pereira o Luiz Pereira é óbvio né o Luiz Pereira é óbvio que seria o zagueiro mas ao lado dele pode ser o Gomes pode ser o Gomes o Gomes é muito bom né um zagueiraço ah muito importante mas é legal imaginar né essas mesclas de times do passado com os times atuais que fazem história no futebol nacional e outro time que está muito bem e joga hoje também na sua equipe feminina é o Flamengo que encara o Corinthians feminino às oito horas da noite pelo brasileiro Manoel Corinthians 2 a 0 o Corinthians no feminino entra como favorito né Melhoas ah em tudo que é jogo né Zaidan é o time é muito bom partida no Rio de Janeiro no estádio Luso Brasileiro mesmo assim também vou com o Corinthians 3 a 0 e antes da gente mudar de assunto quero falar de seleção brasileira e pra gente escutar o Dorival Júnior ô Zaidan uma análise rápida desse duelo contra a Inglaterra o futebol do Brasil agradou como é que foi a seleção brasileira nessa estreia do técnico Dorival Júnior ah foi muito bem foi muito bem eu acho que o Rafinha não fez um bom jogo mas lutou desesperadamente ali no duelo com o Tio que é um lateral comum vale ressaltar sim eu não teria escalado o Rafinha mas a atuação dele não foi legal mas ele tanto que o Dorival custou atirá-lo porque até pra mostrar pro cara não tô apostando em você sinta-se à vontade as coisas não estão saindo porque foi muito passo errado muita jogada que não deu certo isso às vezes vai deixando o jogador nervoso aí ele vê vai entrar alguém ele já olha sou eu que vou sair não foi ele a primeira vez a segunda não foi o cara ganhou uma confiança mas ele não jogou bem o resto do time inteiro jogou bem a dupla de Zal o meio campo que jogou o João Gomes sim o Bruno Guimarães e não saiu né o João Gomes jogou a partida inteira é o Vinícius é aquele participou de vários lances importantes mas mas não foi uma uma boa atuação o próprio Vinícius reconheceu que na seleção ainda não jogou o que joga no real mas tem bola pra jogar ele tem muita bola muita muita bola e pra mim tem de ser titular e espero que terça-feira amanhã ele arrebente seria importante dentro de tudo que foi falado a pouco também na entrevista coletiva dele né Zaidan mas antes da fala do Vinícius Júnior eu vou te fazer a mesma pergunta que foi feita a pouco pro Dorival o Hendrik tem que jogar tem que começar jogando Zaidan não tem de começar jogando mas mas eu começaria com ele colocaria Rodrigo Rodrigo Hendrik e Vinícius Júnior esse seria o meu ataque o Richardson o Dorival até explicou né que ele ele não tinha nem condição de jogar no sábado mas talvez amanhã possa jogar pelo menos uma parte do jogo mas eu escalaria Rodrigo Hendrik e Vinícius Júnior vamos ver o que o Dorival falou sobre isso em entrevista coletiva em Madrid não Hendrik amanhã não inicia como titular agora com certeza ele dará muitas alegrias a torcida madrilhante eu não tenho dúvidas disso porque é um é um garoto que tem um futuro brilhante pela frente tudo é questão de tempo um amadurecimento um pouco maior mas com certeza amanhã a sua torcida o terá infelizmente contra mas por muitos minutos dentro de campo podem podem aguardar aí pra quem esperava mais tempo começar jogando com Hendrik um balde de água fria mas prometeu muitos minutos pelo menos a gente espera né ver esse camisa 9 um futuro camisa 9 da seleção quem sabe em ação no estádio em que ele deve jogar por muito tempo claro claro e merece né o garoto fez o gol da vitória contra a Inglaterra em Wembley e muito jovem já tem essa experiência antes dele quem fez gol com essa idade Pelé na seleção Pelé o o Edu e o Ronaldo fenômeno né ou seja o melhor jogador da história um monstro como o Edu foi um monstro e o Ronaldo cujo cujo apelido já diz o que ele foi né fenômeno então ele entra numa lista exceletíssima o garoto é muito bom e tem tudo claro que se o Mbappé for pra Madrid vai ser mais difícil deve ficar no banco e tal mas não importa ele é um garoto vai ter uma história brilhante se Deus quiser e sobre essa história do Mbappé antes a gente ouviu o Vini Júnior Zaidan você viu que o Tio Ameni falou em entrevista a um jornal espanhol ele respondeu perguntaram pra ele sobre o futebol do Mbappé ele falou não quando ele foi pra Espanha vocês vão ver o que esse cara joga ou seja deu aquela entregada né jogador do Real Madrid ele vem é companheiro de seleção na França então já sabe pois é ele deve ser um cara bem informado sobre a carreira do Mbappé porque joga com ele em tudo que é lugar então deu a entregada deve vir mesmo em junho quando acaba o contrato dele com o Paris Saint-Germain agora pra gente fechar e passar a régua em seleção brasileira é importante falar sobre a entrevista que pra muitos histórica do Vinícius Júnior falando sobre a luta contra o racismo antes de um amistoso que já tem essa carga nas duas seleções duas confederações já marcaram esse amistoso pensando nisso nessa uma só identidade que é o slogan que a CBF adotou pra essa partida contra a seleção espanhola em Madrid palco de La Liga em que o Vinícius Júnior muitas vezes sofre atos de racismo ele falou sobre isso se emocionou dizendo sobre como é experienciar essa luta contra o racismo com apenas 23 anos atacante Vinícius Júnior da seleção brasileira a cada denúncia minha vem aumentando é muito triste isso mas acredito também que não só eu mas como todos os negros que não só na Espanha no mundo todo sofrem no dia a dia e é é uma coisa muito difícil e eu tenho lutado bastante por tudo que que vem acontecendo comigo claro que é é desgastante porque você está meio que que sozinho em tudo que eu já fiz tantas denúncias ninguém é punido ninguém nenhum clube é punido e e a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir porque se fosse apenas por mim ou pela minha família eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho que eu venho lutando cada vez eu estou mais triste cada vez eu tenho menos vontade de de jogar mas mas eu vou seguir lutando essa última frase é a que mais machuca o vídeo de um moleque de tanto potencial que tanto mostra alegria jogando bola que está perdendo a vontade de jogar por conta desses atos rapaz é muita covardia o que esses caras fazem é muito canalha o que eles fazem com o Vinícius eu já disse aqui o Real tem um tamanho que se o Real resolver sair de campo na próxima vez que isso acontecer que vai infelizmente vai acontecer porque não tem punição não tem nada acontece nada faixinha pedido acontece nada então o até porque não há o tipo penal na Espanha não há esse tipo penal é incrível então o o Real deveria sair de campo e afirmar não entraremos em campo na Espanha qualquer competição local campeonato Copa do Rei enquanto isso não for resolvido enquanto a sergente não for punida se o Real faz isso não vai ser a Federação Espanhola e não vai ser a Liga porque aí no caso do campeonato é a competição da Liga que vai peitar o Real Madrid não vai a Liga não vai peitar a Federação não vai peitar e vão tomar uma providência agora eles têm que partir do Florentino Pérez então é nojento é canalha é covarde o que eles fazem com esse menino e ele está certo não tem de de voltar para o Brasil isso é como ele falou é o que eles querem que ele volte não, não ele tem direito de estar lá ele não pediu para ir para lá ele não chegou lá infiltrado clandestino vieram buscá-lo aqui no Brasil então ele deve jogar onde ele quiser e tomara e além de se arrebentar no Real Madrid tomara rebentes na seleção também porque é um garoto muito gente boa sabe e não é por causa porque às vezes o cara é vítima mas nem por isso ele é uma boa pessoa não ele é excelente excelente moleque nunca se deslumbrou com a fama com a grana sério grande profissional grande jogador e vítima vítima de duas em duas semanas está lá o Vinícius Júnior sendo vítima de um crime e ninguém paga por isso é covardia então ele está certo agora o Real claro o governo espanhol o legislativo espanhol de aproveitar a ocasião estabelecer uma lei a respeito que não há não há esse tipo penal na Espanha deveriam se mover nessa direção e o Real Madrid pela grandeza que tem deveria se impor nesse caso não o Milhosa com certeza a falta de amparo não só do Real Madrid como das ligas a própria UEFA nessa semana após aquele acontecimento no jogo entre Atlético de Madrid e Inter de Milão em que o Real nem estava envolvido ocorreram novamente ofensas racistas ao Vinícius Júnior e a UEFA disse não posso fazer nada deixando a resolução desse conflito apenas para a polícia sem envolver punição a clube aos envolvidos diretamente enfim, falta amparo e o que ele pede são punições exemplares para esses casos de racismo que não cessam na Espanha e é muito triste acompanhar mas o que você falou o Vinícius Júnior tem potencial para continuar voando no Real Madrid e a gente torce para aquele voo na seleção brasileira principalmente a partir de amanhã nesse amistoso contra a Espanha às 5h30 na Bandeirantes Brasil e Espanha é verdade amanhã não teremos a rodada de palpite então já vou antecipar que eu criei confiança na seleção com a vitória sobre a Inglaterra então 2x0 Brasil contra a Espanha muito bom muito bom tomara tomara até por isso e tomara que o Vinícius jogue muito bem é isso Miliozzi Bruno eu quero ouvir o palpite do Manuel Zaidan quanto vai ser Espanha e Brasil daqui a pouco é o Manuel Zaidan então tá bom a gente escuta no resenha 2x0 para o Brasil valeu valeu um abraço Zaidan Manuel valeu Danilo valeu Bruno Miliozzi corta aí os palpites do Manuel Zaidan e tem ouvinte querendo palpitar também aqui a gente vai para um rapidíssimo intervalo e aí na sequência a gente coloca aqui a rodada dos nossos ouvintes os palpites também o 4h24min valeu Miliozzi obrigado viu 4h24min a gente vai para um rapidíssimo intervalo a gente volta já Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes acontece Trânsito Oferecimento BrasPress a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil em São Paulo ligue 2188-9000 A rodovia Raposo Tavares tem excesso de veículos no sentido interior e pontos de parada a partir do quilômetro 17 até o 20 um quilômetro depois da Avenida Escola Politécnica e até a altura do Rodoanel pouquinho de paciência nesse trecho que é feito em não mais que 5 minutos enquanto o caminho pela Raposo Tavares no sentido São Paulo é tranquilo agora Bradesco Seguro Alto especialista em proteger você seu carro e sua família fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco Bradesco Seguros com você sempre você já conhece a Seu Coin? somos uma infratec financeira com soluções que potencializam negócios de todos os tamanhos e segmentos o Cellbricks nosso conceito pioneiro em Embedded Finance moderniza sua infraestrutura integra sua empresa a um portfólio completo em produtos de Banking as a Service infraestrutura de crédito Open Finance PIX Gateway de pagamentos e muitos outros acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas isso é Cellcoin the best service for growth Graças à La Vida gravada por vários artistas brasileiros foi composta pela cantora chilena Violeta Parra eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril com dois espetáculos um sobre Violeta Parra com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha e o outro sobre Frida Kahlo com direção também de Luiz Antônio Rocha vendas de ingressos no Simpla esperamos por vocês o Gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do atacarejo aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil bem, tá bom demais frango inteiro R$ 6,97 o quilo filé de tilápia C vale R$ 800,35 R$ 1,95 macarrão joia R$ 500,00 R$ 1,95 salsicha pedigão R$ 5,44 R$ 1,90 chocolate lacta R$ 80,00 R$ 4,79 papel milho R$ 1,13,99 tem uma Páscoa gigante pra você no Gigante Max Atacadista não dá pra perder começar o dia embasado e preparado pra tudo que vier é o seu Pulo do Gato aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 5h30 da manhã informativo com muita prestação de serviço e o Boca no Trombone de cara você fica sabendo das principais notícias da previsão do tempo o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol o Pulo do Gato apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves Trânsito Bom momento da Regis Bittencourt desde o Vale do Ribeira no sentido da capital não há problemas mesmo na passagem por Embu e também por Taboão da Serra pra quem vai em direção a Curitiba velocidade reduzida entre o rodonel e o acesso a Embu do 279 ao 281 Atenção passageira o SP Taxi não tem cobrança de tarifa dinâmica e em dias de greve ou mau tempo garantimos o melhor valor e você ainda conta com excelentes profissionais use o SP Taxi o app que cuida de você Você ouve Bandeirantes acontece Talvez você não saiba que o Rádio FM agora tem a faixa estendida ou seja o dial ficou maior os aparelhos mais recentes inclusive do carro já acessam essa faixa nos smartphones também Você que ouve a Rádio Bandeirantes saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3 Anotou? 86.3 sua nova frequência da Rádio Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes Bandeirantes acontece Conheça o Cell Cash o gateway de pagamento da Cellcoin tenha à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via Pix boleto com QR Code links cartão de crédito e débito em conta além do split de pagamentos Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas Isso é Cellcoin The Best Service for Growth Verão é sinal de praia lotada e para manter a segurança e o bem-estar da criançada confira alguns cuidados Reforce o uso do protetor solar a cada duas horas No mar as crianças precisam sempre estar acompanhadas por um adulto e coloque nas crianças uma pulseira de identificação com o nome dela e o seu contato Saiba mais em santos.sp.gov.br ou nas redes sociais A sua diversão é a nossa praia Prefeitura de Santos Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italaque Palpite Grátis está de volta na Estrela Bet Além de palpite grátis todos os dias tem bônus por indicação Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar Palpitar é bom Grátis é ainda melhor Acesse grátis.estrelabet.com Grátis.estrelabet.com E faça seu palpite Estrela Bet Jogou Brilhou Você já conhece a Cellcoin? Somos uma infratec financeira com soluções que potencializam negócios de todos os tamanhos e segmentos O Cellbricks, nosso conceito pioneiro em Embedded Finance moderniza sua infraestrutura e integra sua empresa a um portfólio completo em produtos de Banking as a Service Infraestrutura de Crédito Infraestrutura de Crédito Open Finance PIX Gateway de Pagamentos e muitos outros Acesse cellcoin.com.br E fale com os nossos especialistas Isso é Cellcoin The Best Service for Growth Pelo Jornal Gente na Bandeirantes Passam as personalidades mais influentes Um espaço para o encontro de ideias E o confronto de opiniões Essencial para ficar bem informado De segunda a sábado às 8 da manhã No seu dial No aplicativo Band Play Pelo YouTube E na TV No canal Band News Com Cláudio Humberto de Brasília Sônia Blota de Paris E em São Paulo Thaís Freitas E Pedro Campos Jornal Gente Trânsito Evite arrebouças após a Henrique Schalmann No sentido marginal do Pinheiros O trânsito congestiona neste trecho E assim vai até o túnel Fernando Vieira de Melo A aproximação ao túnel Max Pfeffer Também tem trânsito carregado Mas ainda vantagem Para a cidade Jardim Ou 9 de julho Outra boa pedida para alcançar A Brigadeiro Faria Lima É a Cardeal Arco Verde Hoje também é dia de aquário de São Paulo Toda segunda-feira Ingresso promocional por R$ 90 Venha se encantar Acesse aquariadesaupaulo.com.br Você ouve Bendeirantes acontece Bendeirada com Reginaldo Leme Oferecimento ArcelorMittal Aço oficial da Stock Car Amigos do Esporte ao Motor Desta vez não deu Red Bull Nem Max Verstappen Carlos Sainz e a Ferrari Venceram o Grande Prêmio da Austrália E embolaram o campeonato O tricampeão Verstappen Abandonou cedo Com problemas de freio E o espanhol Carlos Sainz Dominou a corrida toda Não dando a menor chance Ao companheiro Charles Leclerc Que teve de se conformar com o segundo lugar Lando Norris da McLaren Foi o terceiro No Mundial Verstappen ainda é o líder Com 51 pontos Mas graças ao ponto extra Pela volta mais rápida na Austrália Leclerc chegou a 47 Um a mais do que Sérgio Pérez Que não passou de um quinto lugar Decepção também para a Mercedes Que viu Lewis Hamilton abandonar Com o motor quebrado E teve George Russell Sofrendo um acidente Na última volta Quando disputavam Sexto lugar Com Fernando Alonso Russell rodou sozinho E bateu violentamente No guarda-reio Agora a Fórmula 1 Dá uma parada De duas semanas E volta com o GP do Japão Em Suzuka A ArcelorMittal Produz assos tão inteligentes Que levamos nossa tecnologia Dos carros de rua Para as pistas de corrida Criamos uma solução Em aço inovadora Para a safety cage Da nova geração de carros Da Stock Car Desenvolvida com aço Certificado X-Carb O programa da ArcelorMittal Para atingir a neutralidade Em carbono Agora você vai ver ainda mais Segurança e sustentabilidade No automobilismo ArcelorMittal O aço oficial da Stock Car 4 horas 34 minutos De volta aqui com o Bandeirantes Acontece O Edson Gonçalves Está falando aqui Escrevendo na verdade No nosso chat do Youtube Que esteve conosco aqui No sábado Do Bom e do Melhor E que conheceu o Zaidan em 2018 Tem uma lembrança carinhosa De quando conheceu Cláudio Zaidan Que legal né São as memórias As recordações O Zaidan A gente falou dos palpites O Scatoline Brasil ganha Por 2x0 Com 2 gols Do Vini Júnior Quem mais aqui Deixa eu ver Estou ligado aqui no programa É o Raimundo Do Jardim Colom Paraisópolis O Edson Roberto Brasil 3x1 Espanha 3 gols do Vini Júnior Quem mais aqui E aí tem umas mensagens De áudio Que a gente não vai conseguir Ouvir aqui agora Tem aqui o Amadeu De Santo André Motorista de aplicativo Se eu sou o Dorival Júnior Entro com tudo ali Pro jogo Contra a Espanha Não é? E o Alexandre Galvão Da Zona Sul Aqui também Palpitando né? Todo mundo palpitando Aqui pro jogo De amanhã O Zaidan A Maria Eugênia Cotati Trouxe na abertura Aqui O destaque né? Do apagão No centro de São Paulo A repercussão toda E vocês mesmo né Zaidan Você e Ana Paula Rodrigues Fizeram uma entrevista Aí no jornal Gente de sábado né? E o João Rossetti Tá acompanhando Tá na cola aí Conversando com moradores Com comerciantes né? Porque uma semana Após o apagão No centro de São Paulo Alguns imóveis Seguem utilizando Geradores Dá pra acreditar? O João Rossetti Vai contar aqui Essa história né João? Fala Danilo Zaidan Bom dia pra vocês Todos que acompanham Aí o Bandeirantes Acontece nessa tarde De segunda-feira Olha Hoje completamos Uma semana Com problemas de energia No centro da cidade Com relatos de prédios Totalmente celuz E alguns locais Ainda funcionando A base de gerador Esses endereços Ficam na rua Augusta Na rua da Consolação Rua 25 de Março E rua Paim Onde eu estive hoje Pra fazer uma averiguação Sobre os prejuízos Que os comércios Tiveram ali pela rua A maioria desses estabelecimentos Ainda funciona Com gerador Neste momento Apenas uma fase Operando Na estrutura elétrica E basicamente Todos esses endereços Tiveram que fechar Mais cedo Todos os dias Na Luana Armarinhos Uma loja Ali da rua Paim O prejuízo estimado Foi de 2 mil reais Enquanto Algumas outras lojas Nem conseguem estimar O quanto de prejuízo Tiveram Porque ainda não Conseguiram fechar A contabilidade Na barbearia Paim Que também fica ali Na rua Paim Foram 3 dias Sem funcionar Agora tudo já voltou Normal Mas o prejuízo médio Foi de 4 mil e 500 reais E a gente tem a fala Do Maurício Que é sócio E funcionário Dessa barbearia Que explicou pra gente Que não deu pra trabalhar Porque não teve energia Aqui na Paim Ficou meio parado Não teve como trabalhar Por conta da falta de energia Não deu pra terminar os trabalhos E não deu pra dar continuidade A gente ficou o que? Uns 3 dias parados? 3 dias parados De prejuízo Aí vai sair o que? A conta no final do mês Vai sair no final do mês Tudo sai no final Entendi E aí você falou De uma situação Que você estava cortando O cabelo pessoal E acabou o luz no meio Como é que foi? Acabou a energia A gente teve que cobrar A gente não pode cobrar Por um serviço que não está feito Então tipo Querendo ou não Atrasa Que a gente deixa O cliente a desejar Além disso A drogaria da rua Paim Ficou 3 dias Sem energia elétrica E agora finalmente Estão com as duas fases Funcionando Não sabem calcular ainda O prejuízo Mas garantem Que a clientela Ficou reduzida Esses dias E também ficaram Impossibilitados De usar a sala de aplicações Graças a falta de energia Por conta disso A sala ficou totalmente escura Então não teve como Fazer curativo Aplicar injeções E esses tipos de procedimento Bom Todos esses locais Afirmam que ainda Não receberam da Enel Uma previsão de retorno E hoje mais cedo O Manhã Bandeirantes Escutou a diretora técnica Do Instituto Brasileiro De Avaliações e Perícias De Engenharia de São Paulo A Fabiana Albano E ela explicou Que o problema Poderia ter sido evitado Se houvesse uma comunicação Melhor Entre essas empresas Que operam com fiações Ou tubulações subterrâneas Precisa aí Ter um aperfeiçoamento Técnico De todos os envolvidos E do poder público Para que isso tenha Efetividade Quando alguma Das concessionárias Que precisa fazer Uma escavação Seja de manutenção Seja de emergência Uma das concessionárias Vai ter que fazer A escavação As demais Concessionárias De serviços Elas demarcam No piso No asfalto Cada uma De uma cor Inclusive Para quem vai lá Fazer a intervenção Saber exatamente Onde que ela está Intervindo O que que ela vai Encontrar ali Não dá para sair Escavando Sem saber Quais as intervenções De quais concessionárias A gente vai encontrar O grande problema Que nós vamos enfrentar De enterramento Dessas tubulações Desses sistemas É esse confronto De informação Isso tem que estar Muito bem Catalogado Vamos dizer A falta de luz Também estragou a festa Na região da 25 de março No centro de São Paulo Porque os comerciantes Desistiram De fazer uma celebração Pelo aniversário da rua Graças a falta De energia elétrica Seria uma comemoração De 159 anos Realizada hoje E que acabou Cancelada por medo Do apagão Somente ontem A Enel conseguiu Retomar o fornecimento Em todo o centro Da capital paulista E desde o último Dia 16 A região vinha sofrendo Com as constantes Quedas de energia O que gerou Um prejuízo Incalculável Em dos comerciantes Dessa área Nós sabemos Graças a conversas Com funcionários Da Enel Que estavam trabalhando Pelas ruas Hoje da cidade Que a região Da 25 de março Ainda opera Com geradores Em alguns trechos É isso aí Danilo Zaidan Volto com vocês No estúdio Valeu Obrigado João Rossetti Acompanhando de perto Conversando Com os moradores Com os comerciantes Entendendo Essa situação E a gente vai continuar Claro Cobrando aqui Na Rádio Bandeirantes A gente vai Para um rapidíssimo intervalo Porque na sequência Tem o repórter Bandeirantes Com a Maria Eugênia Cotati A gente volta já Rede Bandeirantes De Rádio Bandeirantes Bandeirantes Acontece Trânsito Oferecimento Brás Prés A sua transportadora De encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo Ligue 2188-9000 Bom momento da Marginal Do Pinheiros Em toda a extensão No sentido Rodovia Castelo Branco No sentido Cebolão Já para quem vai Em direção a Interlagos Atenção apenas Ao acesso A Roque Petrone Júnior A ponte nova do Morumbi Tem o trânsito Mais carregado Está tudo tranquilo Na ponte Morumbi Sentido bairro Mais conforto Economia e tecnologia Toda linha Raval H6 USB híbrido Mais vendido do Brasil Com wallbox Grátis Taxa 0% Em 24 meses Nas concessionárias GWM De São Paulo O Gigante Max Atacadista Faz a maior Páscoa Do atacarejo Aqui você encontra Tudo Paga menos E paga fácil Bem Está bom demais Frango inteiro 6,97 O quilo filé de tilápia C vale 800 gramas 35,87 Macarrão joia 500 gramas 1,95 Salsicha pedigão 5 quilos 44,90 Chocolate lacta 80 gramas 4,79 Papel milho 13,99 Tenha uma Páscoa gigante Para você No Gigante Max Atacadista Não dá para perder Você que ama automobilismo Sabe bem que velocidade Faz toda a diferença Então acelere com o Claro 5G+, Mais rápido do Brasil Multicampeão no Speedtest Saia na frente Com a melhor internet E curta seus filmes Seus documentários Seus games E é claro Suas corridas Com a melhor conexão Aproveite e passe Em uma loja Claro Ou acesse Claro.com.br Afinal com a Claro Você se conecta mais Com a velocidade Claro Você merece o novo Com o CellCredit Da CellCoin Sua empresa pode criar Distribuir e operar Os seus próprios produtos De crédito Sem precisar De uma licença Bancária própria Integre ao seu Portfólio de serviços Soluções como Crédito pessoal Capital de giro Buy Now Pay Later Consignado privado E muitas outras Saiba mais Acessando CellCoin.com.br CellCoin The best service for growth Quando você se depara Com o histórico É fácil verificar Quem é quem Somos a Rádio Bandeirantes Temos quase nove décadas Traduzindo fatos Em conteúdo Onde você estiver Pelas ondas do rádio Pelos cabos Fibras E Wi-Fi Que chegam Nos seus equipamentos Digitais O que é relevante Para você É nossa prioridade Rádio Bandeirantes Informe Debate Analisa Bandeirantes Fechada com Você Fechada com a verdade Trânsito Serviço de manutenção Na Giovanni Gronk No sentido João Dias Deixa agora o trânsito Congestionado Por um quilômetro Até a Francisco Tomás de Carvalho O ladeirão do Morumbi Motorista segue bem Por vias paralelas Seja atento ao seu caminho Mas funciona agora Com boas condições Por exemplo A Ernest Renan Motorista que faz O trajeto Giovanni Gronk No sentido do estádio O mesmo da Francisco Morato agora Segue com boas condições Mesmo o consumidor Tinha outra fibra Contrate 300 MB Leve 500 MB Por um ano Por R$ 98,50 Ao mês No débito automático Mas corra Que é por tempo limitado Você ouve o Bandeirantes Acontece Acontece 4 horas Quinto sinal Apontando 4h45 Vem aí o repórter Bandeirantes Com a Maria Eugênia Cotate Atenção rede Rede Bandeirantes Rede Bandeirantes Rede Bandeirantes Rede Bandeirantes Repórter Bandeirantes É um oferecimento De Grupo Sousa Lima Eficiência em segurança E serviços Repórter Bandeirantes O relógio marca 4 horas e 45 minutos Agora você acompanha O repórter Bandeirantes Sobe para 19 O número de mortes Após fortes chuvas No Espírito Santo Mais informações Com a repórter Ana Fucci Da capital capixaba Equipes do corpo De bombeiros E defesa civil Ainda buscam Por seis moradores Desaparecidos Na cidade de Mimoso do Sul Cidade localizada Na região sul Aqui do Espírito Santo Até o momento 19 pessoas Perderam a vida A maioria delas Era de Mimoso do Sul Onde 17 morreram Outras duas vítimas São de Apiacá Cerca de 7.700 Pessoas estão Fora de casa O dia está sendo De limpeza Nas cidades afetadas Todas elas Continuam com Fornecimento de água Parcialmente prejudicado Por conta do rompimento De adutoras O governo do estado Decretou situação De emergência Para agilizar A captação de recursos Que vão auxiliar Na reconstrução De casas e estradas Os governos De São Paulo E do Rio de Janeiro Anunciaram que estão Prontos para oferecer Ajuda no trabalho Realizado pela defesa Civil das cidades Um relatório Apresentado pelos Ministérios das Mulheres E do Trabalho E Emprego Mostrou que as mulheres Ganham menos Que os homens No Brasil Mais detalhes Com a repórter Karine Nogueira De Brasília As mulheres Recebem 19,4% A menos que os homens No Brasil Aponta o primeiro Relatório de transparência Salarial Divulgado nesta Segunda-feira O levantamento Confirma a desigualdade Entre mulheres e homens Em empresas Com 100 ou mais Empregados Apenas 32,6% Das empresas Tem políticas De incentivo A contratação De mulheres A pesquisa Dos ministérios Do trabalho E emprego E das mulheres Uma lei Sancionada Em julho De 2023 Pelo presidente Lula Asegura Igualdade salarial E de critérios Remuneratórios Entre mulheres E homens No país Agora 4 horas E 47 minutos Obrigada por acompanhar O repórter Bandeirantes O negócio é o seguinte A solução completa Para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima O negócio é inovação E aqui não tem esse negócio De ser tudo igual não As soluções São sob medida De segurança Limpeza E outros serviços E é um ótimo negócio Em valores Sempre alinhado Aos valores Do seu negócio E esse negócio De terceirização Deixa que a gente resolve O nosso negócio É fazer o seu negócio Melhor Negócio fechado? Grupo Souza Lima Soluções completas Para o seu negócio No crime brasileiro Eles estão no topo Da cadeia alimentar Um grupo Especializado Em assaltos a bancos Com planejamento De alto nível De sofisticação Usam capacetes balísticos Roupas táticas E drones E assim Paralisam cidades Em ações De extrema violência No segundo episódio Do documentário Cidade Dominada Você vai conhecer A história Do Johnny Quine do Crime Os Gêmeos E o Sargento Juntos Eles são As estrelas Do Roboban Assista agora No Youtube De Wall Prime Fios de Cabos Elétricos No Brasil Conectada No crime brasileiro Eles estão no topo Da cadeia alimentar Um grupo Especializado Em assaltos a bancos Com planejamento De alto nível De sofisticação Usam capacetes balísticos Roupas táticas E drones E assim Paralisam cidades Em ações De extrema violência No segundo episódio Do documentário Cidade Dominada Você vai conhecer A história Do Johnny Quine do Crime Os Gêmeos E o Sargento Juntos Eles são As estrelas Do Roboban Assista agora No Youtube De Wall Prime Talvez você não saiba Que o rádio FM Agora Tem a faixa Estendida Ou seja O dial Ficou maior Os aparelhos Mais recentes Inclusive do carro Já acessam Essa faixa Nos smartphones Também Você que ouve A Rádio Bandeirantes Saiba que agora Você tem mais uma opção Em 86.3 Anotou? 86.3 Sua nova frequência Da Rádio Bandeirantes Rede Bandeirantes De Rádio Bandeirantes acontece Trânsito Oferecimento Brás Prés A sua transportadora De encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo Ligue 21889000 Tem obra na Mogi Dutra No sentido de Mogi das Cruzes No quilômetro 47 Metade do caminho Entre a rodovia Ayrton Senna E a cidade de Mogi O trânsito Congestiona Por 3 quilômetros Nessa aproximação Para quem segue Em direção A rodovia Ayrton Senna Ou mesmo a Dutra Caminho livre Em toda a extensão Da rodovia Animália Parque Novo Parque De São Paulo Uma reserva Um dos maiores aviários Do mundo E um parque De diversão indoor Viva essa experiência Acesse Animália Parque .com.br É divertido Preservar Rádio Bandeirantes Tempo Real O que acontece No Brasil E no mundo E que mexe com você Quer boas notícias Para sua empresa? Cell Credit É a plataforma All-in-one De crédito Da Cellcoin Para sua empresa Criar, gerenciar E operar Os seus próprios Produtos de crédito Realize a emissão De CCBs E formalização De empréstimos Em uma plataforma Totalmente white label Conte com uma esteira Para concessão de crédito E faça sua gestão De cobranças Visite cellcoin.com.br E fale com os nossos Especialistas agora mesmo Isso é Cellcoin The best service for growth Pensando em comprar Um ar-condicionado Para sua casa Ou escritório A GRI Traz até você O novo modelo G-Top Inverter Connection O melhor ar-condicionado Do mercado Com Wi-Fi integrado E além de ser Muito mais silencioso O G-Top Inverter Connection Conta com a tecnologia IonClean E o sistema multifiltro Da GRI Que elimina 99% Dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter É GRI Só a maior fabricante De ar-condicionado Do mundo Tem a garantia De conforto E economia Para você Inverter É GRI Você já experimentou Ouvir a Bandeirantes Na nova frequência Estendida? Os aparelhos Mais modernos E até os celulares Sintonizam 86.3 Já tem muita gente Com a gente No dial Muito boa Qualidade excelente O 86.3 E agora Eu só uso A frequência 86.3 Ando muito Por o interior De São Paulo Agora com a faixa Estendida É uma maravilha Estamos ouvindo Aqui em casa Em Sorocaba A transmissão Está ótima Eu estou escutando A 86.3 Aqui em Campinas Que pega muito bem Tem, 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 tem Já estou ouvindo A rádio na faixa Estudida E vou te dizer A... 86.3 Sua nova frequência Da sua Rádio Bandeirantes Trânsito Evite a Avenida Dos Bandeirantes No sentido No sentido Rodovia Dos Imigrantes Entre a rua Guaraíuva E a aproximação A Washington Luiz É uma boa parte Da via Vale a pena O caminho Pela Roberto Marinho Especialmente Após a Avenida Santo Amaro Já no sentido Marginal do Pinheiro Luzivite E a Roberto Marinho Muita lentidão Entre a Santo Amaro E a Berrine Nesse caso É melhor A Avenida Dos Bandeirantes Quer conquistar Seu carro novo De um jeito Que cabe No seu bolso O Feirão BVT1 Com taxas Reduzidos E muito mais Para você Financiar seu carro Acesse bv.com.br Simule online Você ouve Seu Bandeirantes Acontece Danilo Fala Manoel Você vai estar de folga No feriado Eu folgo Opa Trabalhei o carnaval Trabalhei o carnaval Estarei de folga Quarta-feira Depois do expediente Aqui Vou para Sorocaba Viu Manoel Muito bom Fico lá Quinta, sexta Sábado E domingo O Manoel A gente falou Tanto de esporte Aqui Claro Está chegando Toda a turma Do Resenha Mas eu preciso Só registrar Aqui ainda No Bandeirantes Acontece Manoel Zaidan E ouvinte Uma informação Importante O atacante O Gabriel Barbosa O Gabigol Do Flamengo Foi suspenso Por dois anos Pela justiça Desportiva Antidopagem Por fraude De exame Antidoping Essa denúncia Que foi feita Em dois mil E vinte e três Dezembro de dois mil e vinte e três E o Gabigol Teria dificultado A realização Desse exame Antidoping E parte da denúncia Diz respeito A demora Do atacante Para realizar o exame E o não cumprimento Das instruções O caso aconteceu No dia oito de abril De vinte e três No Ninho do Urubu E o Gabriel Foi o único atleta A não realizar o exame Antes do treinamento Como indicado Após a atividade O atleta Teria desrespeitado A equipe E não cumprido O protocolo Corretamente A pena Começa a valer A partir de abril Cabe recurso Claro Esse assunto todo Informação que chegou Aqui pra gente Do PDV Do Paulo do Vale Claro que todo A repercussão Dessa história Dessa notícia Que acaba de chegar aqui O PDV Passando a informação Pra gente Será debatida E discutida No resenha Logo mais Às cinco horas da tarde Mas tá aí O Manuel A gente trazendo também Essa informação Apurada aí Pelo Paulo do Vale É como você disse Danilo Cabe recurso E em muitos casos Já houve revisão Ou pena menor Ou até suspensão Da pena Mas normalmente O máximo Que se consegue Com recurso É diminuir a pena Não evitá-la Inteiramente O Zaidan Dá tempo ainda Agora quatro horas E cinquenta e seis Cinquenta e seis Já virou aqui Cinquenta e seis Dá tempo da gente Conversar com o Eduardo Barão Correspondente do Grupo Bandeirantes Nos Estados Unidos Em Nova York Vamos lá Abrir o nosso Linha Internacional Linha Internacional Fala Barão Olá Danilo Boa tarde pra você Também pra todo mundo Aí no Brasil Com aplausos O Conselho de Segurança Da ONU Aprovou hoje Um cessar-fogo Nos ataques Que Israel promove Na faixa de Gaza A aprovação Veio depois Que catorze membros Votaram de forma favorável E os Estados Unidos Pela primeira vez Se abstiveram Até então O governo americano Estava barrando Todas as propostas De cessar-fogo O documento determina Que além Do cessar-fogo Imediato Seguir durante o Ramadão Mês sagrado Dos muçulmanos No próximo dia nove O Hamas Deve libertar Todos os reféns Sequestrados No ataque De outubro Do ano passado Apesar da comemoração Da ONU Ninguém sabe Se na prática Os ataques Sailenses Vão parar em Gaza Onde mais de 30 mil Civis Foram mortos Logo após o resultado O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Cancelou uma visita Que uma delegação de Israel Faria aos Estados Unidos Netanyahu Queria que os americanos Tivessem vetado O texto na ONU Obrigado Eduardo Barão Direto de Nova Iorque Nos Estados Unidos Para a gente encerrar aqui O jornal Só comentar O Zaidan Que amanhã Ah, Ronald Jimenez De volta, hein Ronald Jimenez De volta Acho que já no comando Aqui do Bandeirantes Acontece Não é? Amanhã É com uma hora Só por conta do jogo Brasil E Espanha Não é isso? Isso E com transmissão Claro da Rádio Bandeirantes Então uma hora de programa E aí o Ronald Retornando aqui Depois das férias Todo bronzeado Viu Zaidan? Mas você vai dar Só um até logo Né Daniel? É verdade Porque dia primeiro de abril A partir de primeiro de abril Volto aqui A bancada Do Bandeirantes Acontece Por conta De férias Dos nossos colegas Então o Ronald Vai estar cobrindo O Daniel Batista E eu aqui No Bandeirantes Acontece Zaidan Manoel Foi um prazer Amanhã a gente volta A se falar Amanhã é terça-feira Ah não Amanhã é com o Ronald Exatamente Então Manoel A gente se encontra Qualquer hora aí Viu? Até segunda Ronald Opa Danilo Danilo Um abraço Um abraço Ótimo 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 Ter você aqui Até segunda Até Um abração Os ouvintes Obrigado pelo carinho Pelo audiência Vem aí a turma Do Resenha Tchau pessoal Termina aqui Bandeirantes Acontece Rádio Bandeirantes De São Paulo ZYK 687 Transmitindo Em ondas médias 840 Kilohertz ZYM 680 VIP Rádio E Televisão Limitada 90.9 Megahertz Em frequência Modulada No aplicativo Bandplay E pela internet Radiobandeirantes.com.br Ouvida em todos os lugares do mundo Você está na Rádio Bandeirantes No seu rádio Não se está na Rádio Bandeirantes